Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, tio. Bom dia gurizada, o carequinha tá online. Vou jogar com o aleatório né, pessoal lembrando que puder apoiar nós na loja aí mano, tamo junto, valeu, obrigado, não esquece de apoiar nós na loja em mano, aquele piquezinho tá trabalhando em mano, chega, chega, chegando pessoal, bom dia quem tá chegando em pessoal, não esqueça de usar meu código na loja em mano, quem não usar vai ficar careca em mano, vocês tão careca de saber de usar meu código aí em mano. Põe isso aqui ó, nem pediu pra me colocar velho. Partindo aqui mano, aquela livezinha insana, três horinhas de live mano, o carequinha tá feliz cara, tô feliz cara. muito bom estar aqui com vocês mano. Mano, vou deixar o teclado de manhã desligado mano, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Nossa trava não tem a alma. Isso porque atualizou a placa de vídeo hoje vô. assim, vamos lá, é melhor, é melhor, é melhor. Nossa, eu já tinha tomado um cone, se eu tivesse material ali, já tinha sido ponado. Os caras aqui, ninguém tá na calda do jogo. Bora morrer aqui, então. Nossa, que dor na perna, mano. Nossa, mas eu tô travando muito, mano. Eita! Na altura, eu vou... Eita! Eu vou... Eita! Considera o que está aí. Ai, não! Eita! Eita, é isso! Ainda! Ah! Eita! 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 O que é isso? Esse bot que é chato, viu mano? O que é isso? 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 O cara que me assassinou, mano. Opa, eu fightei bem ali, pô. Eu vou tapar uma partida. Tem o cara aqui na minha frente offline. Parceria, vem, ó. Dia 10 de março. Passa lá no meu canal, se inscreve lá. Vira meu amigo aqui no jogo, demorou? Dia 10 de março eu vou fazer capizinho, ó. Dia 10 de março eu vou fazer o campeonato valendo o passe de batalha. Pelo menos você já vai ganhar uma paz de skin, tá ligado? Não posso te dar heroína, mas eu vou fazer o sorteio do passe de batalha. Porque é temporada nova, né? Vai ter temporada nova, então... É meu nick, ó. Só se colocar meu nick no jogo. Ó a cara, ó a cara na sua frente, parceiro. Nossa, parceirinho ainda é muito louco. O cara na frente dele, ele correndo igual um louco. Eu não vi. Ah, você não viu, Gui? Desculpa. Eu não vi o cara aparecendo. Foi mal, Gui. Eu achei que se tivesse visto. Ô, João, pega a shield aí. Nossa, pega a shield, João. O cara tá de novo. Qualquer coisa, né? Coloca pra jogar no mesmo time, rapaziada. Se você esborrer rápido, né? Coloca pra jogar no mesmo time. Porque de manhã você joga com aleatório... Mais joga... Joga mais com aleatório que com inscritos. Aí, à noite, eu jogo com os inscritos. Ultima passo aqui na live, tá bom? Salve, salve, lendas. Tudo bem? Ô, JP, eu vi ali que você mandou que você arrumou o seu... Você limpou, né? O seu Playstation 4. Bom demais, mano. Bom demais, mano. Melhorou? Ele melhorou? Ele melhorou? Teve um parceirinho meu aqui, meu colega, mano. Que ele tava com o Xbox dele e desligando sozinho. Aí, eu falei pra ele, mano. Leva pra limpar que deve ser a pasta térmica. Ah, não deu outra, mano. Ele levou pra limpar, trocou a pasta térmica. O PCzinho dele voltou top. O PC não, o Xbox dele voltou top, mano. Voltou mais rápido. Não tava aquecendo. E... Ó, os caras tão gritando, velho. E... Não tava aquecendo, tá ligado? Valeu, parceirinho. Passa lá na live, depois vai lá e fala o link pra mim. Demorou? Demorou? E aí, lendas. Só construir. Mano, eu tava fightando bem. Achei, achei. Bom dia, caraca. Bom, ótimo dia, ué, ó. Beleza? Blá. Beleza, mano, Davi. Brigadão, mano, pra passar aí na live, cara. Meu videogame era assim. Fui na mecânica e ficou normal. Sim, mano, sim. É porque, tipo assim, mano, é igual nós, né? Vai, vai, vai ficar sem, sem tomar banho, pra você ver. Seu cor vai ficar grudento, você vai ficar fedido, você vai ficar com desconfortável. Você vai lá, você toma um banhão gostosão, pá, coloca uma roupinha limpinha, você fica chorosinho limpinho, não é gostoso? Primeira coisa pra esse ter, é um videogame, as coisinhas suem, mano. Ele vai desempenhar um papel melhor, tendo limpinho, sem sujeira, tá ligado? E sem aquecer. Tô de boa também, ô, lendas dos mestres. Mas daqui a pouco a gente faz aquele criativinho, demorou? Vou jogar aqui com os aleatórios primeiro. Mas daqui a pouco já chamo vocês aqui pra terminar a live fazendo uma saideira. de Battle Royale, não, de Criativo. Olha o que que nós tem agora na naia, pessoal. Vou fazer o teste aqui pra vocês verem, ó. Olha o que eu estou falando. 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 Os caras estão pulando, velho. Vamos, agralão, hein? Achamos você aqui já, agralo. Bem atrasado. Rapaziada, estou fazendo live no YouTube. É meu nick, ó, careca. Quem puder passar lá pra se inscrever. Dá essa moral pra nós. Se não, eu puder também estar de boa. Meu nick, ó, careca. Agora, parou de travar no jogo, velho. Deixa eu chamar aqui o Magral. Rapaziada, alguém da live quiser entrar pra jogar comigo aqui, mano. Vou deixar o grupo público. Vocês entram aqui, demorou? Aí, ó. Quem quiser entrar aí, vamos já fazer um Criativinho. Eu te filmando, eu tava quieto no meu canto. Cabelo bem bem diário, perfumiza não. Mas eu te dei um papo, você nem deu resposta não. Ai! Esse barulho me assusta. Mano, tem cara aqui que não é bote, tá? Aqui, ó. Esse aqui não é bote, não. É semelhante aqui, ó. Caramba, as armas que esse cara tava, mano. Tem um amiguinho dele aqui em cima, aqui, ó. Você acha que eu não te vi, parceiro? Aqui, ó. Aqui atrás, Criativinho. Perto de você, ó. Esse aqui que eu tava procurando. Ô, careca, pessoal. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Para toda a ação do YouTube, mano. Para todos os YouTubeiros no Brasil. Aqui no passado, meu canal vai ficar careca, hein, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É, o Bahia mandou um real. E aí, careca, só pinando. E, gurizada, braba. É, onde eu dei umas pinadas e tiro braba, mano. Careca, eu vou acabar essa partida de Rocket League. Demorou, termina, hein. Ó, os caras tão quito. Os caras morrem quita, mano. Ó, também cara calado no Nordeste, pra quitar mesmo. Ó, também cara calado no Nordeste, como usa essa voz. Mano, essa voz aqui, na verdade, é por causa desse Pix aí, tá ligado? Aí, o rapaziada que tá fazendo, mandando mensagem personalizada, tipo assim, se você fizer o Pix, aí sai com o que você escrever, tá ligado? Por isso que o Ante Bahia mandou um real pra mim. Aí, eu consigo repetir ela, tá ligado? Aí, todo mundo que escrever, aí o pessoal falou que tem como colocar a voz do Lulo, do Bob Esponja, daí, isso eu não sei fazer não. Aí, eu sei que já vem de padrão com a voz do Google, tá ligado? Aí, o Google manda uma mensaginha. Você manda mensagem, o Google fala aqui, o que você, vai lá, o que você escrever. Eu ativei isso ontem, mano, eu vi numa live no carinha lá, achei legal. Tá, eu vou fazer também. Só que o bagulho dele do Pix tava gigante, mano. Tá quase cobrindo a tela inteira, eu diminuí. Se não atrapalha, vê, mano. Bob Esponja, é, então, eu ia colocar do Bob Esponja. Se eu soubesse pôr, mano, eu colocava do Bob Esponja, mano. Só que eu não sei pôr do Bob Esponja. Bora arrancar depois dessa careca. Aí, matei o Chances, que medo. Mano, parou com o carequinha agora, uma magala. Amassei uns caras que agora, rapaz, fiz igual, fiz ontem. E de ter escada, mano, fiz tudo. Só que faltou vida pra mim só. Ah, cara, depois eu vou usar minhas esconde-esconde, de verdade. Fijão, tá bom aí, um minizinho, um gordo aí, cara. Já pega tudo isso aqui também, ó. Esse smg aqui, mano. Um bagulho aqui, mano, procurando um bagulho no outro lugar. Vamos ver, cara. Se nós vamos ir ou não, uma ranqueadinha, pô. Deixa o molequeado entrar aí, que nós vamos arrancar uma ranque pra brincar. Aproveitar que o Zenzel tá pra escola, mano. Que agora, de manhã, é muito bot, mano. Não é casual, não é? É, bastante, mano. Meu melhor, cara, tá pra escola, né, velho? O careca, adiciono o Thiago Schneider. Cara, eu caí com ele ontem, na... Acho que foi ontem, mano. Vou caí com ele numa partida aqui, mano. Se que é lá, Schneider. Eu caí com ontem com o Schneider aqui, velho. Mano, pede pra ele passar na live. Acho que ele não passou na live aqui, ainda. Obrigado, credi. Ele não passou aqui na live. Eu só jogo com inscrito, mano. Pede pra ele passar aqui na live aqui, tá ligado? Ninguém tá pegando os medalhão, mano. O cara voando aqui, ó. Pinar pra quê? Mano, acho que eu matei esses caras aqui na partida passada. Sem dar a vida, hein. Sem dar a vida, hein. Amassou então, mangrão. É, dei umas penadinhas de tiro. Tá vendo, mano? A mecânica... Isso na primeira partida ali também, mangrão. Joguei bem, mano. Só que tipo assim, mano. Matei um trio, matei... Acho que eu matei dois caras, tá ligado? É, mas não. Matei três caras. Quase um squad inteiro, na real. Não, matei um squad. Matei um squad. Tinha esquecido, acabado de ser revido. Mas tinha uns caras que estavam com uma arma boa. Aí chegou mais um trio, mano. Ainda matei um do trio. Não, matei não. Deixei dois minhados do trio ainda. Já peguei caçado. Não posso pegar outro. Vamos pra mais um gordo aqui, ó. E aí, Marco. Bom dia pra vocês, rapaziada. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Posso jogar com você? Entra aí, Marco. Claro que pode, mano. Só que eu vou ter que fechar um squad. Nossa, já tem uma galera aqui, mangrão. Tem uma... Eu ia falar pra eu não ia jogar ranqueando, mangrão. Mas já tem uma galera inteira, mano. Gurizada, vocês estão jogando aqui com nós, mano. João. Signo. Faça aí na minha live aí, pô. É o careca, mano. Careca, você deveria colocar o seu nome. Ó, o careca aí. Tipo, para o pessoal mesmo saber que você faz live. É, mano, posso trocar isso aí, mangrão. Deixar o código de apiador só o careca mesmo, tá ligado? Posso pensar nisso, sim. Capaz de você matar e o pessoal procurar seu canal para morrer. É, só que eu não posso chamar os caras de ruim, mas, né, mangrão. Ou se eu morrer também não posso. Fala, pô, caralho, ruim me matou. Querida, eu falei isso, cara. É, mas você morreu pra mim, papai. Vai só andar reto, mano. Ontem eu matei um cara, mangrão. Eu andei reto nele, tá ligado? Eu deixei ele miadão. Aí eu andei reto nele toda a vida, mano. Aí eu fui pra cima dele. Isso aqui eu aprendi com o meu primo. Tá ligado, mano? Aí, Magalá, isso que eu faço lá? Oi? Isso que eu faço, Magalá, quando eu pego o raio do lado, sei lá, até. Eu pulo do lado. Posso trocar agora esse pau, Magalá. Eu posso colocar o careca tudo junto, né, mano? E colocar it. É uma boa ideia, sim, mano. Olha o cara lá na... Nossa, o que tá acontecendo, parceirinho, com você, mano? Não pousou corretamente, não é? Vem aqui que eu te ajudo, mano. Seu gordinho. Eu preciso treinar isso aí também. É muito bom, Magalá. Pra você pegar raio, mano. É muito bom, mano. Você surpreende o cara, mano. Tem gente que faz isso e consegue dar o tiro ainda, mano. Tá ligado? Dá, tipo, dá o tiro e consegue construir. O Gordívia faz isso, mano. Ele... Antes de pular do lado, tá ligado? Tipo assim, ó. Eu não sei como é que ele faz, mano. Ele consegue, tipo, pular aqui, dar o tiro e me buildar ainda, tá ligado? É muito bom, mano. Você já deixa o cara meado. E ali... E aqui, se você pegar a parede do lado aqui, já, ó. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Você pega aqui, ó. Oi. Vamos cortar lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá ligado? Tá, vai. Faz de conta que eu peguei aqui em cima, tá ligado? Ele dá o tiro, constrói aqui, mano. Ele já coloca uma parede, já dá o full box no cara, já. Tá ligado? Mano, você tem que ver o Gordívia jogando, mano. O cara joga muito, mano. Mano, eu fico vendo o cara jogar, mano. Ele joga fácil. Só que ele treinava três horas por dia, tá ligado? Só que ele não faz mais isso, não. Tá, até... Magalho, quer o X1 enquanto isso? Ótimo. Mano, você pro Magalho, mano. Preciso treinar. Esse Neymar, tipo... A seleção brasileira. Verdade mesmo, mano. Tipo o Neymar, só... Só se joga. Ele escorregou ali, pô. Até o careca voltar. Tô voltando daqui a pouco. Vamos morrer aqui já, mano. É rapidinho, mano. Daqui a pouco nós já treinamos todo mundo aqui junto. Já, ó. Vou pegar esses caras aqui de tapa, ó. Os caras de medalhão aqui, ó. Ó, tem mais loot aqui, pessoal. Eu sou horrível com... Com arma assim, sem mira, tá ligado? A R sem mira. Ah, pega o carrão, pega o carrão. Ah, Magalho. Esses caras aqui que eu matei na partida passada, cê pato, hein, ó. Preciso me curar, né, mano? Não só de bala vive o homem, né, mano? Preciso de vida. Mataram o meu bote, filha da mãe. Ferraz da lalada manha. Farradoso do satanás, mano. Cê é louco. Vem aqui, vem aqui. Anda reto no mim, vem. Eu pedi, belivei. Obrigado. Olha a dozinha que ele tava aqui, ó. Dozinha mística, filha. Esqueça tudo. Corre, negada. Corre, negada. Esse bote dele me acerta o snipado aí e fica nervoso, mano. Eu estou nervoso. Tem que correr daqui, senão eu vou morrer, mano. Não, filhão. Socorro. Pessoal, vocês tem vídeo pro cara aqui, velho? Aí, mano, voltei, pô. Não dá nem tempo. Mano, aqueles... Aqueles caras, eu acho que tava na partida passada, velho. Não lembro o nick. Ô, barrigudinho, cê tem aí pra mim? Ah, obrigado, barrigudinho. Mano, ficou um dos caras lá e ainda tá, mano. Porque eu matei o bote dele, não sei se ele morreu pra tempestade. Olha daqui, ó. Não, índio! Nossa, minha mira assim aberta é muito horrível, mano. Por que que cê bateu o carro de mim, cara? Cê bateu o carro de mim, cara. Ô, vamos lá na ilha aqui, pegar a loot. Vou pegar a loot aqui, mano. Eu preciso, cara. Ah, não, acho que não vai dar tempo, não, mano. Vou me curar aqui, ó. Comprar alguma coisa aqui pra me curar. Aí, tem cara aqui, mano. Vem. Vou ter que sair daqui por causa da tempestade, mano. Tô sem vida. Passar reto, comprar as coisas aqui na máquina, mano. Rapaziada, já leio o chat, já, mano, rapidão. Cara, vamos lá, deixa eu comprar as coisas, bate. Pega o peixinho que você quer. Comer. Vou lá. Nossa, armou. Eu só não quero levar mais a hipada. Juro que eu deixei o gordo aqui atrás, é? Ô, parceiro, tô tomando o gordo, tô indo aí, mano. Pega o medalhãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Tchau. Pega um barrigudo pra você aqui ó, ela tá dura aqui ó. Esse heal aí já era. Tchau medalhão pra você. Pega um barrigudo pra você, pô cabra macho. Pega um barrigudo pra você, pô cabra macho. Agora só tem bot, ótimo. Eu vou lá, levo mais aipado pro coco. Ai querido cara, ganhamos cara, o GG é nice cara, é nice. Valeu parceirinho, passa lá na live do cara. Tem um ou dois presentes. Para de falar rapaz, tô atrapalhando a live aqui rapaz. Mentira. E aí rapaziada, bom dia pra vocês meu povo. Fala cabeludo. Me adicione aí por favor. Já passou lá no canal, Schneider? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Então, eu caí com você em partida esses dias, não foi? Eu caí com você, eu lembro aqui ó, mate Schneider. Eu falei, pô esse carinha, ele já pediu solicitação pra mim. Você caiu no meu grupo esses dias mano, no esquadro aleatório. Talvez não foi... Não era você jogando, mas você caiu. Você não lembra, Schneider? Você caiu careca mano. Eu falei, pô Schneider, você é amigo de um colega meu ainda, que não sei que. Eu só não lembro o amigo e tal. Ei, madrão. É bom. Você lembra que a gente caiu na mesma parte? Não, madrão. Não, madrão. Vamos seguir primeiro, depois eu nem coloco abismo. Caraca, você lembra que a gente caiu na mesma parte? Não, não. Os caras que trocaram, hein. Rapaziada, vamos seguir só 12, calma aí. Oi, pode falar. Você lembra que a gente caiu na mesma parte? Que a gente caiu na mesma... Sim, lembro, lembro. Ô careca, senta aí, tá vendo, por favor? Passa lá na live, parceirinho. Use o meu código na loja, você tá usando o meu código lá na loja? Eu tô na live. Você tá usando o meu código na live? Eu tô, eu tô usando o careca na loja. Tá usando o careca na loja? Então eu vou adicionar o ciclo amigo. A verdade é que eu queria renovar o meu código. Alô, alô. Já tá, já tá. Ó, mas faz o seguinte, mano. Depois quando você conseguir, você passa... Ah, tá, lá. Eu tô vendo aqui, ó. Ei, Luiz. Aê, Luiz. Vou te aceitar aqui como amigo, cara. Que lindo. Valeu, Luiz. Obrigado, cara. Meu Deus. Ai, que aceita a amizade, Luiz. Eu vou te aceitar aqui, Luiz Felipe. Se quiser vir jogar aqui com nós, já pode vir, mano. Caraca, depois eu falei aquilo que eu te falei, pô. Oi? Lá ajuda também. Você pode aceitar que eu te falei pra colocar no mal me dá mais ativa ajuda também? Sim, mano. Sim, Magrela. Porque é verdade que você falou aquele dia eu matei um cara, eu vi hit. Eu fui no canal dele. Ele tinha 3 mil inscritos, só que ele tava offline, tá ligado? É porque você procura. Porque ele fica com raiva e você quer xingar o cara. O cara do cara nem se for. Que diabo. Nossa, Magrela. Boa. Magrela. Boa. Magrela. Boa. Magrela. Boa. Magrela. Boa. Boa. Mano, bem na hora de deixar pra vir roubar a parede eu editei. Careca. Desculpa, mano. Pensei que tava te apoiando, mano. Não tava apoiando ninguém, mano. Esqueci, mano. Tá bom. Obrigado pela sinceridade, mano. É isso aí, mano. Agora você apoia lá, JP. Não tem problema, mano. Não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho problema. Luiz, se quiser vir jogar com nós que pode vir, mano. Não tem um fone que tá dando retorno, velho. O meu aqui não é, não. Simpático. Eu vou fazer isso agora, Magrela. Deixa eu ver lá. Alô? 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 Não, não, só 12, só 12, pessoal, só 12. Comprei uma skin amparada usando o seu código. Valeu, Marcos. Obrigado, mano. Me ajuda muito, rapaziada. E quando comprar o passe já vai estar apoiando o teu código. Mas participa do campo primeiro, mano. Vai que você ganha. Isso, vai que você ganha. Vou dar para um amigo meu, gente. Não, o passe não vai poder dar. Só a skin que pode dar, rapaziada. O passe não vai poder dar, não, tá bom? É rebante, cara. Ô, Margaro. Ele nunca teve um passe, sabe? Ô, Margaro, teve a atualização da placa de vídeo minha hoje, viu? Não, só 12, mano. A minha teve a atualização da placa de vídeo, mano. Deve ser encarajado. Eu acho que eu vou deixar o meu nick e o código de apanhador tudo igual, mano. Tá ligado? É, acho que vai ficar melhor, né? Isso, que é melhor. O cara já, tipo... Porque se você colocar o nick e o código de apanhador, os caras vão esquecer, tá ligado? É, é verdade. Tem que deixar o mesmo. Eu vou deixar o... O que é isso? Oi? Vai mudar de nick? Não, vou colocar só o... Ah, tem que ver se você, toda vez que você abrir a live, você colocar lá no seu próprio nick da live, você pode ser apanhador. Ô, cara, é que você joga muito, mano. Ah, obrigado, cara. Que isso? Cara, eu acho que eu tenho que ver tudo pra... Tá complicado. Ô, cara, é que você nem... Eu viro, dá uma... Eu já tá per... Quando você fala... Para que eu serei, deixa eu sair do gás. Ah, desculpa, cara. Desculpa, porra que eu li eu dei uma pinadinha de tiro, ainda. Eu tava me curando no gás, que é o outro lado. Eu vou desculpar só, só. Na primeira, eu devia também... Eu vou trocar o nick primeiro, Magalho. Depois eu... Não, eu vou botar mais aqui, sim. Aí. Você erra, se for. Peraí, mas esqueci que não podia usar ele. Cadê? Eu sei que não. Meu Deus. E os caras... O que é isso? O que é isso? Ah, meu jogo travou, velho. De mais, velho. Tá normal, né? Calma, calma. Dá uma corredinha lá, Magalho. Reinicia, atualiza sua plaga de vídeo. Depois você volta. Deixa eu ver aqui. Toma. A minha atualizou hoje. Relaxa, meu lado é longe. Deixa eu abrir aqui a aplicação. Nossa. Ah, o Cone não era meu. Quase, hein, cara? Aham, jogou bem. É que o Cone não era meu, se o Cone fosse meu, eu consegui ter zerado da bala dele. Não era meu também. Ele era? Não? Acho que era do Magrela aquele Cone ali. É, o Magrela. Acho que era do Magrela. Mas tem Magrela ali. Se eu tivesse vivo, eu matava mais dois ele. Ele ia ser Vampire por causa do Cone. Nossa, eu ia ser no YouTube pra mudar. Ah, vou mudar no YouTube também, mano. Vou deixar tudo igual. Mano, mas o problema, cara, é que eu tenho que ver como é que o código já... É, eu vou deixar como... Deixar o... Ih, quem usou o rifle? Tem... Mais um ainda. É, eu vou trocar agora, antes do passe. Oi. O cara tá usando a R, velho. Pessoal, não usa a R não, mano. Pessoal, pode ir matando eu e tá, eu vou... Eu não sabia que eu não podia me dar nada. Eu não sabia que eu não podia me dar nada. Eu não sabia que eu não podia me dar nada. Eu não sabia que eu não podia me dar nada. Você tá me pinhando aí, tira eu acosentar? Caraca, pode me dar a R. Eu tinha... Oi? Pode usar a R dele, ele usar? Não, não, gente. É só pedir pra ele não usar. Porque aí você usa, você vai usar, entendeu? Não é bom não usar, não, mano. Acosentar e usar aqui, daí. Peço, por favor, não usa não. Tá criancinho, velho. Criançado, saco. Eu falei pra você acosentar com a R. Não, não pode usar a R não, mano. Por favor, mano, não usa a R não. Não usa a R não. Por favor, mano, não usa a R não. Não usa a R não. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Peço desculpa, amaram mais. Porque a minha mira precisa de você. Você é mal acostumado. Você é mal acostumado. Que isso? Ai, eu fico muito devagar. Você mata no famoso. O chefe é mal acostumado. Eu gosto do que não serve. O que é um cara que dá desculpa em tudo é atacar. É só falta. O que é um cara que dá desculpa em tudo é atacar. O que é um cara que dá desculpa em tudo é atacar. O que é uma guerra de Hellman? O cara que tá me escamando SMG, Thiago. o Thiago não pode não rapaziada vou ter que tirar vocês o grupo velho eu só tô desfascos eu só tô desfascos aham tava desfascos tá me espalhando desfascos ó ó ó o cara vai morrer por mais velho eu só tenho que ver aqui mano onde que troca o Thiago tem que ir mais né velho eu vou dar pra mim eu vou dar pra mim pra que pra que mais pra que cara hoje é minha primeira primeira vez que eu tô com o seu que se eu sou o meu de 20 também é melhor é melhor é melhor é que ele tá muito caro cara é é é 300 10 15 no 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 a Salve, salve, primo. Bom dia. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Calma aí, eu tô tomando um negócio aqui. Pode matar então? Pode. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Tem que falar de novo, Raspé. Não, 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 não. Eu não sei se você quer que eu tenha medo. Se eu sair do sul, eu errei meditinho. Oi. amanhã tem live só na sexta-feira de manhã rapaziada que não vai ter live tá só na sexta-feira de manhã que não vai ter live mas eu vou vim mais cedo fazer lá e pra vocês pode falar de novo que você falou mano é que tá dando um eco se eu não sei se é seu fone que é um eco eu não entendo sua voz mano banca seu primo meu primo é quase rico rapaz meu primo tem que me bancar mano se é louco e deveria colocar um cara só falar pra ele colocar um caso de vergonha já tá bom é rico nada eu vou ganhar eu vou ganhar um passo de batalha para sortear para vocês o aposentado passa aqui na minha live lá me adiciona lá é o careca no youtube mano passa lá e aí é o neto bom dia fica com o passo e pronto tá bom não compra heroína não mano deixa pra você comprar se tivesse dinheiro sobrando mano mano vou ter que mutar alguém aqui velho não tá dando um retorno será que é o jp ou o will alô 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 porque é o fone seu mesmo já tá ficando no retorno te mutei velho tá vendo das cabeças né o magrelo já volta ele falar iniciar por hoje teve aquela relação da placa de vídeo aqui nossa mano ai ai eu vou conseguir as partidas passadas e que eu tava jogando por mão tá difícil de mandar por lá viu por mão e aí 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 e aqui o sumam veio pra mim ainda tô eu não acertei um tiro em você de tudo que nós cantando assim de barril a Ah, velho, porque eu sempre tive que me visitar no lado, velho. Eu visito e viro a minha câmera no lado, velho. Sempre da boa. Ele tá com um sub-hive. Isso tem uma cidade ainda, velho. Nossa! Caralho, velho. Morreu. Quem é eu, tio? Mano, os dois caras morreram na gravidade, cara. Tira o ausente, cara. Tira o magal. Acho que eu vou ter que botar pro óbvio. Tô entendendo. Então pegaram o passe e depois junto de V-Bucks pra pegar a heroína. Sim, sim, peraí, perfeito. Só pega heroína se tiver V-Bucks sobrando, mano. O passe sempre é melhor do que... Do que qualquer skin, mano. Dá pra entrar aqui. Viu? Dá pra entrar. Tem atualização, mano. Caraca! Oi, menor! Uhu! Não! Meu Deus! Ah, velho, fedeus, fedeus. Morra, não? Hum. Tava com dois testes aqui. Ai, Will. Eu gostei daquele cara que tinha deixado a miada lá. Caralho! O cara deixou a miada, eu miei ele. Filipeiro. Agora você vem, anda reto de mim então. Ele veio. Eu consegui matar ele, mano. Sim, mas você viu a dozinha que ele tava também? Ele andou com a dozinha que ele tava com a dozinha mística da área lá. Não, dozinha mística do bot. Ah? Ah, não é nesse mapa? Não. Vou apresentar. Se você não mostra a voz do cara aí. Só uma coisinha linda aí. Desculpa, Anônimo. Ah, tá fácil, galera. Que isso? O magrelo tenta me matar de gás. De gás? Seu bedorreiro. Ai, eu cheguei. Que porra, eu sei isso, velho. Ai, ai. Nossa. Eu não vi 15 caras na frente agora. Caralho. Treta tá insano aqui, hein. Ó, bafo. Ontem eu joguei criativo com aquele padeiro e ablero, cara. Ah, eu vi. Ontem a gente tava jogando com o Surmer, né? Mano do céu, aquele padeiro não dá pra trocar não, mano. Ai, esse aqui ia dar tempo de eu correr. Ele dá no escopo de longe? Eu aproveitei, velho. Você tomou um tiro de sniper, mano? Ixi. Eu vi, né? Ixi, nem chegou agora. O interior chegou agora. Não, mano. Tem que jogar bem pra caramba. Flexpower mesmo, mano. Ele joga bem pra caramba. Ele joga bem pra caraca de sniper, mano. Ô, JP. A gente já coloca o Bios, já. Demorou, mano? Mano, o Felipe jogado, mano. Ele joga bem pra caramba. Flexpower mesmo, mano. Ele joga bem pra caraca de sniper. Mas, antigamente, ele jogava melhor na sniper, né? Mano, eu vi, eu comecei a ver ele pelo script de... 2017, que eu me jogava na lata. Mas, caraca, vocês vêm pra pensar que você mata ele, cara? Não, acho que eu não mata ele não, mano. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, velho. Caraca, ele ficou. Matos. Ah, mano. Gostei desse menino, mano. Mano, o que que tu tá fazendo, velho? Nossa, mano. O seu pulo te salvou. Nossa, mano. Deve ser embalo na 12. Vini, tá vendo? Nossa, mano. Se der um pulo, ele que te salvou literalmente, mano. Nossa, velho, mas deu... Melhor, não? O Magrela também é feitinho, velho? Eu sabia que ele tinha. Ele tá melhor que nós. Temos tudo aqui. Ô Thiago, tu não é PC, né Thiago? Não. Tô sorry, né? Tô. Tô. Nossa, não é nada meu aqui. Quase que eu tomei o Schneider. Tchau, o Schneider. Meu aqui também é quase nada meu. Meu Deus. Pega, eu vou fugir. Tchau. 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 o cara sabe o aposentado né quando as vezes eu coloco ele fala assim uma vez uma vez eu entendi o que ele não conseguiu agora não conseguiu de calma o cara fora ai 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 oi mateus schneider salve salve o ndx bom dia cara o careca me dou uma skin da heroina feminina por favor todo mundo me zoa todo mundo me zoa para ser careca também me da cabelo não tem skin dessa temporada uma parceria eu vou fazer mano eu não posso te dar skin se eu te der uma skin eu tenho que dar para todos os descritos Eu sou seu primo, eu sou bonito, você é feio. Nossa, bagulho. Pede para o Thiago, o Thiago tem muito tempo. Eu dei uma dancinha para o Elf. Ah não, ah não, ah não. O que é isso, mano? Espinei. Ah, espinei tudo, velho. E aí, irmão, treina aí, irmão. Oi. Nossa, e o que fez? Meu Deus, o que está fazendo isso aqui? Preciso de quê? Cadê? Todo mundo tirou aí na preta aqui, velho. É, o esquadro das asas urinas. Ah, o que é isso? Oi, NTX, mano, falando sério agora, mano, não posso te dar skin, mano. Porque se eu te der uma skin, eu tenho que dar para todos os inscritos, mano. Eu não tenho condição de fazer isso, tem que ser justo. O que eu posso fazer aqui é o que eu faço sempre, mano. Eu faço campzinho, tá ligado? Mediando passos, né? E aí, mano... Para nós, você não tem eu de vidriagem. Não, mano. Nossa, eu tirei. Eu fui de sniper de 12, é? Você viu? Você viu? Você viu? Estou acelerando até meus próximos... Mas já tem dois dias de amizade. Não, mas a heroína sempre fica dois dias na loja. O cara colocou uma parede aqui embaixo, como assim? Não, velho. A última vez ela ficou dois dias só. O que eu comprei ela? Se eu soubesse, eu poderia ter deixado meus irmãos guardarem. Obrigado, valeu. Ele ia tentar. Salve, salve, Luiza. Tudo bem? Luiza, tudo bem? Luiza, beleza. Meu Deus. Ele ia fechar a bola. Ele ia tentar. Salve, salve, Luiza. Tudo bem? Luiza Mel, careca. Podes me dar uma skin? Não posso te dar uma skin. Se eu te dar uma skin, eu tenho que dar skin para todo mundo. É o Konato. Eu prefiro esse canal. Eu prefiro esse canal. Você prefere o meu canal, é isso? Que isso, cara. Que lindo, cara. Beleza, NTX? E a mesma coisa que eu falo, Luiza. Eu não posso, tá bom? É lá, não é? Careca, faz bios agora. Espero acabar o mapa, JP. Espero acabar o mapa. Que a gente faz aquele... Que, que, que... Como é que esse tiro não foi, cara? Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Mas é um Lá, Lá, Lá. Mas é um Lá, 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 Lá. Pelo amor, mano. Vai, ouvir, velho. Quer dizer a movimentação do que está, ouvir, velho. Ah, eu vou ter que falar de outra rapaziada. Ah, não sei disso, cara. Não para não, cara. Não para não. O Thiago, não mata o Thiago não, filho. Ai, mano, primão, oportunista. 200? Ah, que 200? Eu estava miado, primão. Eu estava sem vida. Ah, eu dei 6 vidas. Sim, eu estava com, tipo, o Magrela deixou com 30. Daí eu matei o Magrela, eu recuperei. Eu recuperei, eu recuperei 50. Por isso que você me deu sense que me matou. Trancado na box, Magrela. Que fala, cê viu? Trancado na box. Trancado na box. E eu dou a vida. Se preciso for. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Pessoal, lembrando, vocês estão chegando aí agora no canal. Por favor, usa o nosso código na loja de Morocareca. Cadê a vitória que eu ia dar, hein? Hã? Vitória? É, mas falou que eu ia dar a vitória que eu ia dar. Ui! Ui! Caralho. A vitória, a confiança. Ah, eu não tenho nada. Eu comecei ontem a jogar, nem uma dança eu tenho. Então, ó. Domingo dia 10 de março agora, vai ter a temporada nova. Eu vou fazer o campzinho zero build valendo o passo de batalha. Vem participar. Como você já é meu amigo aqui no jogo, você já é inscrito, só você pegar minha amizade aqui no jogo e vim participar aqui com a gente. Rapaziada, o Thiago tá presente pra você, né rapaziada? Lembrando, só que pessoal, só peço quem tiver o clube, mano. Quem assinar o clube não participar, mano. Porque quem tem clube, automaticamente já ganha. Eu tenho clube, então eu não vou participar não. Isso, beleza. Deixa pra quem não tem clube, tá ligado? Pra quem não tem um passo. É que é a primeira do dia ainda. É que é a primeira do dia ainda. É, porque Niminha ali é uma gala. A desculpinha foi que ele arropinou o tiro porque era a primeira do dia. Ah, matei ele. Mas é a primeira do dia ainda. É, agora ele ganha a partir de... É, é a primeira do dia, foi mal aí. Foi mal aí, seus ruim. Seus dedos, seus dedos duro. Ai, é verdade que a sua escola não tem telhado, gente? Viado, a minha escola tem telhado, só fichosa. Eu não te disse de ir, mano. Mentiroso, cara. Onde que uma escola não vai ter telhado? Onde que uma escola não vai ter telhado? Onde que uma careca também veio como, né? É que eu editei a escala, já cai dentro da sua boca. Onde que uma fita foi da full box, mano? Peraí, você acredita que onde? Eu falei, nossa, eu vou para a escola. Eu não queria, não. Daí quando eu cheguei perto da escola, começou a chover, eu tomei chuva. Nossa, aí ficou com... Tomei chuva, quase seco, mano. Ah, era para eu ter ficado aqui em casa e esperado chover. Nossa, cara, dois tirantinos. Na cara. O outro foi da da full box nele. Por isso que eu errei. Eu ia morrer. Ah, não viu? Deu, velho. Nossa, primo, cadê os seus peixes, hein? Não, eu comi tudo. Ah, mano, pode com isso aí, velho. Peixe não faz bem para a saúde, não. Eu estava tratando com ele, no gás. É, eu estava tratando com a heroína lá no fundo. Nossa, esse e essa heroína preta já vai de F, hein? Acho que tem umas 50 heroína preta aí no mapa. Nossa, não dá nem para saber quem é que você... É. Eu sou a mais bonita dela. Mais realista, tipo? Acho que eu já passei o cara, é que eu disse que já estava... Nossa. 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 Caraca, cara. Eu estou nervoso entrando até o cara que é na minha frente. Nossa. Tem que proteger em cima daquilo também. Agora é o amor. Eu estou aposentado, eu estou mais sentindo o espaço de 79 do dia, a da ira vai tremer. Vai. Vai. Aposentado. Vai. Aposentado, vai morrer para os aros. Vai. Aposentado. Mete uma dancinha aposentada. Nossa, ali eu puxei a R. Se eu tivesse puxado a 12, eu tinha matado ele. Eu puxei a R e não atirei. Pô, Felipe, o que que é isso, cara? Eu vou te fazer. Eu sou pior, cara. Mas, cara. O seu nome é um danão, bicho, cara. Dois, dois, dois. Lies. Sniper. Tava sem nets. Ah, tá. Agora não sei mais... Ah, tá. Nem vou ganhar mais, pelo menos vou tentar. Tá jóia. Isso aí, mano. É isso aí. O importante é isso, é você participar aqui com a gente. Caraca, mandou e mutou porque o senhor já tapeou, o seu som está dando retorno para mim, Manito? Acho que não deu nenhum mal, cara, eu sou o El aí, eu mutei ele para... Será lá, hein? Ai, gente, tem minhas guardas, roubaram aqui, ou não, diga, ou não, 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 eu poderia não morrer para você, Manoel. Será? 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 Acho que não ia acontecer isso não, né, Magana? Era uma bala só também. Ô, Luiz, é isso mesmo, o importante é você estar aqui tentando participar do camp, você pode camperar, matar o último, entendeu? O JB, teve um parceirinho aqui, ó, Nintendo Switch, ele ganhou solo versus duo, não matou ninguém, não matou ninguém e ganhou um solo versus duo, é, zero build, e ganhou uma skin. Ô, Karek, você falou que teve a atualização de quadro de vidro mais, só pode ir, não é? Sim, a minha, é, é, da NVID, do Magrelo teve, né, Magrelo? Também. Ah, não, mas às vezes é bom você dar uma olhadinha, por, por, por esse tipo, vai aí, tipo, acho que a sua também, mas a sua frente vai ter aí. É bom você tá ligado, mano. Sim. Ô, Magrelo, pior que hoje na minha primeira fight, mano, eu amassei um squad, depois chegou um trio, velho. Matei, mano, praticamente eu matei sozinho, com a minha equipe, é claro. Mas os caras morreram tudo, mano, ficou só eu e mais um carinho, depois o cara tirou um trio. Eu quase matei dois outro trio, deixei dois minhados. Ô, primão, você viu lá, ô, primão, o clipe que eu fiz lá? Eu vi, a última bala lá, mano, nossa, nem eu sei como... Como você deu 100 de dano no shield do cara e o cara morreu? Eu acho que o cara tá... às vezes o cara pode tá com um... um de vida, é, um de shield, tá ligado? Não, não, um de shield. Tipo, um de shield e 99 de vida, tá ligado? Porque, mano, o shield, ele quebra... oi? Foi o JP que te matou, ou não? Não, quem matou, foi o Mateus Schneider, que matou pelas costas ali. Ou é Thiago? Thiago, isso, é, só que tá mate Thiago. Eu tô no... a Playstation, eu acho. Foi o Mateus... o Mateus Schneider. Tá pra esse caminho de todo mundo de heroína, só não esqueça, mano. Seus pobres, tipo assim... Nossa, mano, como eu peixando só... Você nunca vai comprar heroína, né, cara? Eu nunca vou comprar, se eu ganhar, eu uso. Mas se eu, eu mesmo, eu nunca vou comprar. Mas, cara, eu queria muito a skin da heroína, mas nunca tava querendo a skin da heroína, que é a Luísa, meu. É, porque o pessoal fala que ela é clean também, né, ela é magrinha e tal. É, tem que pensar nisso também. Antigamente a skin preta também era muito roubada, mano, os cara falam. Você se camuflava pra caraca, mano. É igual aquela Rose lá do Warzone. Os cara teve que mudar o jogo por causa de uma skin que eles fizeram, tá ligado? Eu vou ver aqui... Por favor, amiguinho, deixa eu ali. Ai, que bonitinho, cara. Por favor, amiguinho, deixa eu vivo. Ai, que fofo, cara. Meus crianças são... Ai! Ai, como é que vai ficar aqui, mano? Vai! Mano, o cara se tornou aqui. Tô perdido, amigo. Ai, como é que vai ficar aqui? Mas eu quero encontrar aí metade de pedra, metade de metal e... Madeira." Cara, para de cavar, rapaz. Ai, não! O que é isso, mano? Chegou o cara do céu, velho, moral, mano. Meu Deus! Tem dois aqui! Tinha, seu Deus. Foi o cara que me matou, nem você ainda. Mas mano, eu tive um 8-5, velho. Sem pior. Nossa, mano, onde que eu dei 65 de dano no cara, mano? Olha da onde. Mano, como que você tá aí, velho? Você não vai ganhar na série, você tem dois piquetes, faz 5 anos de vida. Eu sei se você tivesse 100 de vida. Mano, meu jogo tá liso, mano. Na moral. Eu quero que você desça daí. Ainda não, porque ele não viu. Ah, eu tava sem vida. Caraca, eu roubei parente. Eu desistei e morri. Nossa, que caga. O cara já tinha colocado o piso, mano. Boa, meu. Nossa, que barra que você me acertou, mano. Olha lá em cima, meu. Não, eu tava com ele lá em cima. Eu desci, mano. Mano, ele não vai mais ficar. Morreu. Ele deve estar descer. Ele vai ficar da contrária. Então, mano, é. Ele vai ficar da contrária. Joga a escada contrária hoje, JP. Não dá, agora não dá. A gente tem 40 metas. Pessoal, tá chegando um novo aí no canal. Meu Deus. Alô. Alô, menor. Beleza. Seja bem-vindo. Tô te escutando, menor. Na verdade, irmão, o som do Will pra mim tá muito alto. Ó, desmutei você, JP. Olha lá, pra mim é o JP que tá dando retorno. Não é, não sou eu. Olha lá, eu desmutei ele agora, ó. Parou, ó. Nem eu. Tá vendo? Pra mim é você que tá dando retorno. O do Will pra mim tá muito alto. Mas não dá dando retorno, não. Não dá, não dá, não dá. Ô, parceirinho, você que chegou aí agora, o... O anônimo e o Kulder. O careca tá fazendo live no YouTube, mano. Quem puder passar lá pra se inscrever no canal, mano. Passa lá, senão você vai ficar careca, tá ligado? Passa lá, senão você vai ficar careca, tá ligado? Ah, mano, mas eu tava errando muito tiro no C, né, mano? Procure. Socorro. Nossa, a gente deu estilos do Sherick por mão. Caraca, você deu uma sorte agora. Eu dei sorte. Aí, ó. Olha aí pra você ver a sorte que você tá dando. Nossa, que menino saboado, você é louco. Ah, morreu. Nossa, me salvaram. Mano do céu, salve, salve, Mix, 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 Pessoal, não pode lançar, não acredito que ele matou ainda, matou, ele tava tomando shield, pegou a arma e te matou, caraca, velho, esse menino é brabo demais, Mix, na sala, você já tá aqui na sala, é o jogo, caraca, eu só posso jogar seis sábado e domingo, e aí Jack, aí power beleza, pessoal por favor, quem tá chegando na live aí, ou melhor dizendo, no grupo, por favor, passa lá no canal do careca, deixa o like lá, e se puder renovar, renove por favor, nosso código na loja, beleza gente, não tô conseguindo entrar na sala, ah tá Mix, ô Mix, a gente tá voltando já pro lobby, mano, vou colocar o Bill Zone Orange pra não brincar ali, tudo, lembrou? Pessoal, quem tá dançando aí, por favor, peço pra não dançar, tá bom? Por favor, vamos mandar a regra do canal aí, por favor, sem briga, sem desafensas. usar R na última? Meu Deus, os caras tão pedindo pra usar R na última. Tá bom, pode ser, na última dá pra usar. Meu Deus, até medo. meu Deus. Ai. Mano, meu jogo tá bugado, velho, tá fazendo barulho de dança, só que tem ninguém não, então. Não, pra mim, pra mim fez uma hora ali o barulho de dança ali, ó. Nossa, eu protegi em cima, e cê me deu a bala. Nossa, vamos. Mano, toma o nome dele, ó. Falou. Mano, meu jogo tá bugado. Tô crachado hoje, viu? Nossa. Que belly? e aí e aí é nossa cara e aí o cara que eu tô do cara é meu deus praia é pra você ter caído ali E aí, Magrelo, era pra você ter caído, cara. Boa, Magrelo. Era pra você ter caído, Magrelo. Eu editei o... Eu disputei raio com o cara que acabou todo o meu material, mano. Vamos voltar pro lobby? Já vamos acabar. Não, bom, espera acabar. Faltam só duas. Esse aqui é penúltimo. Não, é penúltimo, Bruno. Esse aqui é penúltimo. Esse aqui é penúltimo. Esse aqui é penúltimo. Ô, careca. É penúltimo? Ah, é verdade. Oi, careca. Oi. Molda aqui, heroína. Me dá só aqui um... Não? Corre. Oi. Oi. Tá de onde? Eu sou daqui do interior de São Paulo. É, Guaratinga tá aqui, fala. Olha, Guaratinga é picareta ou eu, sem querer, velho. Eu acho que era o cara da frente. Foi bom, Magrelo. Cara, esse aqui é o cara que eu ia editar a minha rampa, velho. Esse cara é a melhor mira da ele, velho. Minha rampa é... Poxa. Mais um. Também meu. Ai, não. Ai, boa. E a gente tá a parede ainda tendo. Tô voltando já, tá bom, Mix? Ô, El, você consegue jogar essa sábado e domingo, mano? É, domingo agora vai ter o campeãozinho zero build valendo o passo de batalha. Tá bem, participe aí com a gente, tá bom? Domingo, dia 10 de março. Aniversário do careca, mas o presente será de vocês. Vou voltar ao lobby, né? Daqui a pouco, na próxima partida. Pessoal, depois na última liga, vocês podem usar R, tá? Nossa, muito... Mano, esse cara tá gravando muito. Mano, esse cara é a lenda do mobile. Quita aí, careca. Tô voltando já, Porro, calma aí. É a última agora, é a última, pessoal, é a última. Ô, aposentado, passa aqui na live do careca. Ô, bruto fato, passa aqui na live do careca também. Pode, esse MG agora pode. Tá liberado. Matar de queda também, hein? Meu Deus do céu. Olha a alegria aí da criançada. Cê é louco. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Nem relou na minha vida. Meu Deus do céu. O importante é fazer isso para o careca. Matei o primão, matei o magrelo. Matei por mal, matei o magrelo. Ganhei a partida já, tá? Pra mim, já ganhei a partida. Só falar o que eu quiser. Mano, eu deixei um filho. Dei dezoito de dano no magrelo. Eu tava na vida. Aham, eu dei dezoito de dano no seu magrelo. Eu caí do nada na volta do magrelo. Nem eu sei como que eu tava na volta do galera minha. Também tava brigando com outro cara. Eu tava no começo, tava todo mundo formando careca. E ele tá achando que não morreu. Ah, porque o carequinha tá ligeiro hoje. Eu falo sempre, meu irmão. Eu jogo brincando, meu irmão. Só pra outra hardata do dia, meu irmão. Caralho. É porque você joga sempre certo. Ai, ai, ai. Eu já tava me segurando, Marcelo. Vem relou na minha vida, nem relou na minha vida. Você tem a Renegade? Tu tem a Renegade? Não, louco. Por que eu teria a Renegade? Eu tô com cara que tem a Renegade, velho. Eu tenho a Renegade. Da hora. Eu tento chamar ele no grupo aqui. Eu acho que deu ruim pro carequinha agora, hein. Careca, careca tem a Renegade. Poxa, eu fiquei travado. Eu fiquei sem match. Careca, outro mapa, por favor. Sim, JP. Tô voltando, tô voltando. Não tinha não, Magrela. Olha na live ali, Magrela. Olha, por favor, Magrela. Magrela, olha na live, por favor, Magrela. Olha na live, Magrela. Bota um pouquinho ali pra você ver, Magrela. Não tinha, acabou os match. Eu fiquei travado ali e acabou os match. Vou colocar aqui agora heroína também. Tá todo mundo de heroína. Vem, mano. Cara, eu odeio heroína. Agora eu te matou. Por isso que eu vou te matar de heroína agora, pra você ficar com mais raiva ainda. Que maldade. Nossa, agora é a hora de andar reto, hein. Agora é a hora. Agora é a hora de aprender a andar, hein. Agora é a hora. Uhul, Bilsa, boa. Tá jogando... Pede pra todo mundo te seguir aí. Oi? Pede pra todo mundo te seguir. É, ô Coringa, passa lá na live do Careca aí, ó. Quem pessoal, quem tá aí também, ó. Usa o meu código na loja. É o Careca tudo junto, ó. Quem puder usar meu código na loja. É meu nick tudo junto, tá bom? E, Coringa, passa lá na live do Careca e nos apoia aí na loja. O Bilsa agora tá lotado. Daqui a pouco o pessoal começa a morrer, começa a morrer. Ó, agora eu queria ter que ficar aí também, tia. Ô Elco, é... Tá, eu vou jogar zero build com você. Ô Elco, zero build é só o camp, tá bom? O Careca não joga zero build, não. Uhul, Bils Dulo. Vocês podem jogar no Bils, por favor. Pode entrar. Pode, Mix. Pode entrar. Eu não vou. Luísa, Careca, eu também posso jogar? Pode sim, pode entrar aqui com a gente, ô Luísa. Pode sim. Obrigado por passar na live. Luísa, como é que você achou a live aqui, ô? Netaus. Ô Luísa, como é que você achou a minha live? Doutor Luísa, é você, ô Luísa? Ô, eu tenho isso. Ó, tá público aqui, ó. Só entrar. Hoje eu saí da escola mais cedo, Careca. Matou a aula, né, ô Power? Seu safadinho. Careca, espera o pessoal entrar. Aham, havia ele sim. Como é que você achou o meu canal, Luísa? Nossa, gente, eu vou ter que mutar só por causa do barulho. Pessoal, por favor, quem tá aí com nós, passa ali no live do Careca. Mano, quem tá com som alto aí, pessoal, por favor, Nescau, nesse Nescau, já era meu amigo. Ah, tem que esperar zero o tempo. Ah, velho, talvez todo mundo morrer, passeio. Tá bom, Elco? Geralmente eu só faço camp na zero build pra rapaziada. E o Carequinho não joga zero build, não. Ô Careca. Tem que esperar os caras entrarem no time, ô. Oi. O cara vai querer ficar... Não, não, vai todo mundo morrer, passeio. Tá amassando mal por isso. Pô. Ah, você tá passando mal, mas tá jogando. Você vai ter que esperar os caras entrarem primeiro. Os caras vão querer ficar entrando no time. Eu é que sou a Luísa, tá? Ok, tá grito. Você que é a Luísa, Luísa? Sim. Beleza, Luísa. Olha o outro diferente da heroína aqui pra ele. Você tá usando a conta da sua irmã? Não, não, do meu irmão. Ah, beleza, mano. Como é que você acha o meu canal, mano? Ah, eu te cheguei. Já me seguia, já? Ah, legal, pô. E... Dei empate. Mano, o Power tá aí, hein? Parabéns. Olha lá, o Power é igual pro irmão. Ele falou que veio mais cedo da escola porque tava com dor de barriga. Certo? Mas tá jogando Fortnite. Aí, tipo, ele chegou em casa dele e melhorou, né, Power? Ô, Magal! Não, ele chegou em casa dele e melhorou, né, Power? Mas ele consegue jogar Fortnite, vai? Ah, mas, tipo, é impressionante. Tipo, assim, ele pisou na casa dele e melhorou. Ué, lógico saber se ele não tá no banheiro também, né, jogando. Tipo, assim, mano, quem tava falando pra... Ué, mano, quem tava falando com ele... Hã? Não tem dinâmicos. Mano, a dupla que mais anda reto desse Brasil, mano. Cê é louco. Ah, quem? Cê só tem mais chance de saber, Magal. Eu não vou falar pra dizer que eu tô perseguindo. Não, se ela dá reto, que cai no meu cabelo, eu fico careca. É, eu também. Ó, isso... Cê só fica careca, hein, rapaziada. Nossa, deve pra escutar pelo retorno de alguém. Não, cheguei a três... Três horas atrás... Hã? Não, cheguei a três horas atrás. Tava estudando. Ah, tá, mano. Nossa! Tava estudando, de verdade. Boa. Boa. Ali é... Ali é ele? Não, não. Não vai lá não. Não vai lá não. Se não for lá, os caras vão ficar focando, nós. Não vai lá não. Não vai lá não. Essa R foi horrível, velho. Essa R foi muito ruim. Ô, Thiagão, é... Tem que tomar... Ô, Thiago, toma cuidado. Toma cuidado, Thiago, porque os caras vão ficar focando nós, mano. Não custe ninguém. Beleza. Senão os caras vão ficar focando nós. Principalmente aqueles dois e magrela, ó. É dois e magrela, na verdade. É o primão e o magrela. Mas é dois e magrela. Ah, mas a gente tem cabelo. Batei. Burrou? Nossa, parceiro. Jogou lindo. Não, ele tá aqui já, ó. Ele tá aqui já. Batei. Brabo. Ele já caiu, pô. Tô. Jogou no filme, parceiro. Oi. Cadê a dor de barriga? Não é eu que faço dor de barriga, não. Era o Power. Não, é impressionante. Mulher, a casa chega em casa e cura. A casa dos caras é milagrosa. É, mano. Isso é verdade. Isso é verdade. A casa dos caras... Meu primo, não é uma coisa. Chega na casa dele, a chuva para. Impressionante. Eu nem quero tomar isso aí. Amar com a cara. Nada de ver. Chá de bolo, cura tudo. Não, mas é boa, é boa. Chá de expertise que cura tudo, sabia? O próximo item que continua a cura é chá de bolo. Uma coisa que mais visite é chá. Ai, ai, velho. Uma graça. Ai, ai, velho. Uma graça. O diabo chegou aqui, mano. O que tu tá fazendo, velho? Caraca, velho. Esse cara é louco, ó. Só um dinheirinho, tá feno. Vire, corda, AR. Não para. Não para, cara. Só dá um tempo. 538. Ah, viado. Já tomou 538. É um muro. Pá, mano. Mentira que fizeram isso, velho. Quem fez isso não é de Deus, mano. Meu Deus do céu. Morreram. O cara chegou no mestre, ó. Ah, velho. Mano, na hora que eu ia cair na frente, esse cara ia quebrar o chão, velho. Valeu, Vinicius. Eu não tive culpa, cara. Eu tava sem vida. Eu tava sem vida. Poxa, eu tenho essa arminha aqui. Eu nem tinha visto. Não tenho essa arminha aqui. Eu nem tinha visto. Olha, olha. Olha o edit duro. Tá louco. Tem um cara aqui embaixo. Caraca, tu já morreu? Não, eu tô vivo indo. Por incrível que pareça, mano. O cara é que tá quieto é que ele não morreu. É. Lá, lá, pessoal. Já ligou. Eu falei o chat já, tá? A aula pro irmão falando que eu sou... 23. 23. 23. É mesmo que o Magrela tava em cima de mim, velho. Nossa. Boa. Não lembra do meu... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deu errei. Boa, cara. Boa, cara. Obrigado, viu? Obrigado por sua kill. Que sentido. Ah, não deu. Tá na vida, amor. Tá na frente, ó. Tá na frente, ó. Mata meu amigo não, mano. Mata meu amigo não. Mata meu amigo não. Ah, que isso, cara. Você que joga, velho. Mas, mano, quem tava falando agora junto com ele, porque não tô achando o cara que falou pra eu ir junto. Ah, tá, mano. Pessoal, como é que é o seu mix? Como é que é o seu nick aqui? Pessoal, o mix tá perguntando o que que é junto com ele, ó. Não sou eu, não. Vini me abandonou. Cadê o mix? Vai comigo, Magrão. Ele me mutou. JP, você tá dando retorno pra mim, JP. Vini, 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 vini. Por isso que eu te mutei. Ô, JP. Vou com Magrão. Eu te mutei, ô, JP. Você tá dando retorno pra mim. Vem. Uma graça. Ai, eu vou com o Thiago aqui. Tem cura aí? Bora, Thiago. Ô, ô, ô. Você joga bem. Vem, eu tô com uma coroa. Por quê? Porque eu não ia ganhar uma partida. Muito obrigado, mano. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Poxa. Que time tu quer ir? Poxa. 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 Ô, mix. Mas qual que é o seu mix? Que mix? Pra mim saber. Mano, mix. Nem relou na minha vida. Tá de boa. Tá tudo numa boa. A vozinha tá meio assim. 41. Quase tomei. 41 de novo. A gente já tá de novo. Cuidado. Eles tão com o gazão, Magrão. Uhum. Mano, se a gente tivesse uma bombinha aqui, era bom lá agora. 200. Matou? Os dois? Matei outro. Tá indo pra mim aqui. 40. Vai estourar, vai estourar, vai estourar. 42. Meu Deus. Não. Estouroi um. Euronha. Vem comigo. Vai, véi. Sai de mim, bicho nozinho. Vai, véi. Vai, véi. Vai, véi. Ae, véi. Iuuuhuu. Sumi ali. Resta longa estrada da vida. Tem bocinha do ronco. 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 Eu contigo. Ah, vai, vai. Vai, vai! Ah, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. eu não sei o que rapaziada e será que tá aqui ó eu tô indo e eu não tô correndo não porque roubei minha parede ó como assim matei um matei eu acho que foi o amigo do cara que tá aqui em cima mas tava 200 cara que tá ali em cima ó 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 e eu morreu pra mim já tava olha que maldade no coração pelo a mano o cara chegou do meu lado do nada Jesus do é pajac humana Olha mano alguém quer ir time comigo pessoal pra ela tá perguntando quem quer time com ele Salve Sobvio E aí, Kinder Ovo, beleza, Kinder Ovo? Hoje vai chorar mais. Que isso, o careca não chora não, mano. Não choro não. Hoje vai chorar mais. Pessoal, pode colocar o botão que é Edu com ele, ó. Joga o PG aqui, ó. Ah, mano, espingada automática. Mano, aqui vale tudo, rapaziada. Aqui só não vale dançar, mano. Aqui só não vale dançar, mano. Aqui só não vale dançar. Pode puxar R, pode puxar SMG, pode puxar duas automáticas, pode falar mal do pai, pode... Ah, mãe não. Pode andar reto, pode andar reto. Pode andar reto, tá? Mentira, eu mandei pra trás, mano, matei ele pra trás, porque o bicho não dava reto, porque eu tava com 30 de vida. Eu tive que ir pra trás, puxando SMG, não matei ele. Só que eu peguei ele lá nas costas. Ih, rapaz. Ih, ó, 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 um lado onde, viraram amigo. Deu claro, velho. Porque eu irei tudo isso, menina. Boa! Não, mano, eu irei tudo meu amigo. Ó lá, careca. Então o Vini Magalha andando reto em mim, matei os dois. JP. JP, você falou, acredito, não sei, viu, porque esses disseram os dois, mesma coisa comigo, eu matei os dois também. Primeiro que ele já pegou o copo também. Não, não, não. Agora eu tava 32, ele não ficou mais sozinho. Alguém quer ir comigo? Alguém quer ir comigo? Bora, Thiago, de novo. Não tem um carro, não tem um teto. E se ficar comigo é porque gosta. Ó, aqui é esse time aqui, ó, esse time aqui, ó, na nossa frente. Calma aí, calma aí. Vem, 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 Thiago. Tá bom, vem, vem. O JG é quem é? O power? Nossa, o power não é aberto. Que power? Vem cá, vem cá, Thiago. Vem, vem, Thiago. Vem, vem. Vem, vem, vem. Cuidado, cross, corre, cross, corre, cross. 103 no outro. Boa, maçã. Ah, não, errei. Vou morrer. Ai, magrela pulou ando, botando. Isso, ok, Thiago. Mano, minha arma não atira. Minha doze, mano. Magrela pulou, botando. Eu tentei colocar... Olha a minha doze aqui, qual que era aí? Não acertou nenhum tiro, velho. Mano, o Kroker tinha dado esse três no... Foi, Thiago, fica aí, fica aí. Montei a posição. Olha, que isso. Sério, viu, cara? Nossa, viu, mano? Tem posição, mano? Me senti na... O cara só na segunda guerra, não dia, ó. Você viu? Mantenha a posição. Inimigo ao flanco. Inimigo a 14 horas. Inimigo ao norte. O NERC. O cara tá com a trincheira ali, velho. Não, cara, ó. Gostei disso aí. Mantenha a posição. Nunca mantém a posição, mano. Essa é boa. Olha lá, olha lá, ó. Como se... O cara caiu. Mantenha a posição no Cone. Já tá comigo, tá comigo aqui, ó. Mantenha a posição no Cone. Você? O Cone. Ai! O cara tá com aquela doze filha da mãe, velho. Segura pra mim lá. Cuidado, hein. Vaza, vaza pra baixo. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Eu tenho ela, eu tenho mais nenhuma. Não tem nada aqui. Essa aqui era... Essa aqui era de... De passe de batalha. É... Não, é... É clube, né? Não, esqueci de doze pontos. O cara aí, curtiu, Thiago. É, acho que é de doze. O cara tem mais esquina. O cara tá lá. O cara tem mais esquina, tá daí. Esse não, ó. Ai, ai, vi. O cara tá aqui. Nossa, o cara é bem na hora. Calma. O cara é em cima, hein. Acabando pra cura do cara, peraí. O cara no ar. O cara é que tá. Mata. Malouro que esse Cone. Mantenha a posição, viu? Não sei. Verdade, Magrela. Essa é a metal do Gilda. Mantenha a posição no Cone. Estourei, estourei. Estourei, estourei. Mantenha a posição no Cone. Ai. Casado. Ah, véi. O Thiago, você não... A bubala de ar. O Thiago deu bem a cara, véi. Quase que eu... Fiz a manhã. Está dali. É, você tem um dois tiros, cara. Viu pra morrer agora. Ah, não quis... Ai, mano. Meu Deus. E pergou te matado, Midas, ali, já. Perdi, cura. Cura, cura, cura. Não tem nada. Ele estava ali, porque ele estava ali. Ele não tem cura. E eu não tenho nada. E ele vai entrar em 4HS. Mano, que importa pra essa. Ele vai entrar em 4HS andando. Caraca, você acha que eu pego o Surreal... Ok. Mas estou boa. Surreal da temporada que vem, mano. Pode ir, não tenho posição aí. Que vem. Andréia, está de sol. Nessa? Cara, eu acho que você pega sim, Power. Você já chegou ao quê? Você é lenda? Ah, tem um... Um dois. Ah, mano. Desisto. Tchau. Sou ruim. Relaxa, amigo. Isso aqui já estamos só brincando, mano. Falou. Eu sou ruim também, pô. Eu sou ruim e careca, pô. Não, ou o Magrela. Imagina pra mim. Não. Eu sou ruim e careca. Relaxa, meu irmão. Relaxa. Eu sou ruim e careca, hein. Bem pior, né, Magrela? Isso aí é ruim, mano. Tá bom pra caramba pra você, pô. Tem cabelo, pelo menos, né, Magrela? Você pode sair falando. Dá um mais arpado do Vicente. Vamos comer um Vicente. Aproveita. Ah, não. Vamos, ele. Aproveita. Vamos, Magrela. Vamos com o Ná. É dois, é dois, é dois. Aí tem que jogar na mãe do gato, Magrela. Pô, ruxar não. É, vai ter que jogar na mãe. Só se os caras ruxarem na gente. Ah, ela desceu por trás. Fica ligeiro com os caras aí em cima, mano. Tem Zé Raio. Nossa, mandou cá lá no Nordeste, mano. Não tem nada, ele só tem bala de doze. Você morreu, cara. Eu vim, eu vim, eu vim, aproveita. Nossa, ele deu muita sorte, velho. Caraca, você morreu? Eu morri, morri. Let's go. Agora ele morre. Pega agora, cara. Mano, o cara não pegou a goma, velho. Deixa ele correr na direção da área. Eu nunca soube aproveitar a minha arma, ao meu favor. Vamos manter a posição. Aquela ali? Ah. Mano, eu não posso ir com bazuca. Eu não posso jogar com bazuca. A arma que dá dano na gente, eu não posso jogar uma grana. Porque eu me mato. A arma que dá dano na gente, eu não posso jogar. Eu me mato com essas armas. É, eu mato também. É o que que o JP falou? Ele falou que vai pegar a moça dele. Ah, pegar a moça. Porque ele tá mutado. Ô, Magrela, cadê você? Espera, espera, espera. Ah, Magrela. Oi, tem ele no roxo. Ah, Thiago. Na próxima, irmão, mano. Na próxima, irmão. É, o que eu achei que você ia entrar no roxo, eu ia correndo pro roxo. Aqui eu tô morto. Eu acho que meu cabelo tá morto já. Aqui, ó, tem cara aqui, ó. Na nossa direção, aqui, o Thiago. O que é isso? Eu ia me marcar aqui, já. Cadê aquela bomba? Nossa! Ó, tá avançando. Calma aí, calma aí. 116. Ah, meu tiro saiu, velho. Tem ele e o Minas. Nossa, eu te deixei com dois de vida, Power. Cuidado. Não? Vem, Thiago. Pra mim tá parecendo aqui que você tá com dois de vida, velho. Com licença. Mas o Coringa... Aí, ó, você não ganha não, hein. Ou te acertaram. Outra aqui tá comigo. Mano, vem, ó. Calma aqui, ó. Então, eu tô me spamando aqui. Me ajuda, Thiago. Eu fiquei errado. Ai, que mal, mano. Ai, que mal, mano. Ai, que mal, mano. Ai, que mal, mano. Calma. Nossa, viagem. Os caras tão me spamando. Tô com dois... Tô com dois, menino. Tô com dois... Tô com dois... Pessoal, que todo mundo que tá chegando aí, quem puder passar lá no live do Careca, lá, deixar o like, o Careca aí, ó. Passar lá na live do Careca no YouTube. Deixa o like. Boa! E use o nosso código de apoiador na loja, hein, mano. Foi quase. Espero que você... Me desculpe. Que boa. Tem o que fazer, mano. É. Foi boa, eu. Foi boa, eu. Foi o cara, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver o que eu sou. Olha o cara fazendo o dano. Ai, é, tá bom. Tá louco. O negócio desse eu fico sem dedo. Cara, o que que esse cara tem na mira da sniper? Porque ele vira de um lado e o tiro sai do outro. Nunca vi isso, não, velho. Ô, caralho, eu morri de novo. Eu morri, cara? Eu sou ruim? Eu falo pra você que eu sou ruim? Como que você... Ah, se você é ruim, eu sou pior de jogo, então. Eu morri, velho. Eu faleci, velho. Mano, essa dose é muito ruim, velho. Não sei como é. Boa. Boa. Vai, gabana, velho. Deixa eu ver, velho. Nossa. Nossa, mano, eu ia dar um tiro lindo nele. E faleci, velho. Tem uns caras que quando caiu nosso tiro, não faz nada. Ô, Power, eu acho que eu deixei você com 2 de vida. Você matou eu, cara. Aí, eu olhei no seu jogo, que você estava com 2 de vida, Power. Deu sorte que eu errei no scope, viu? Se eu tivesse puxado a 2, eu tinha te matado. Pois eu não reganho a partida, eu acho. E, velho. Toma aí, careca. Alguém quer ir comigo? Bora aqui, amarelo, careca. Tem que te me. Pera, alguém quer ir comigo? Vem, alguém quer ir comigo? Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, 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 ó. Deixa eu tirar. Esse aqui é bom, mano. Ah, eu peguei a arma errada. Tá, 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 tá. Olha, eu corro aqui pra você me agarrar. Cuidado, que é a nossa prática não. Ali. 30, 60, ali. 60 não é foda. É, o cara é na botinha. Tá me escutando? Tem dois na época. Nossa, tá me escutando. Ai, careca tá lá, ó. Ó, careca, tem um careca que tá na nossa escota. Olha, eu peguei a própria de 30. 30. 30. Olha, tá tendo uma réplica, ó. Oxe, não marcou pra mim, não. Ó, tá mirando pra você, não. Oxe, não marcou pra você, não? Pra mim, marcou os dois, ó. Não. Tô, 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 não. weiße, mano. Não pode ter marcada, não pode ter marcada. Ou você? Tô, não. Matou, ele me 인� 시청 a local popular. Boa, boa. Deve serkesse. Tô, não tem nada lá. Tô, não tem nada lá. Boa aqui velho. Boa. Boa, Magrela. Você não vai conseguir salvar. Foi bom, Magrela. Eu entrei na bolsa e errei o tiro. Oxe, ele morreu. Eu entrei na bolsa e errei o tiro de 12, mano. Eu tive que matar ele nesse MG. Não, mas você entrou e aqui para trás, mano. Ah, mano, eu achei que a água não tivesse ali, né? Se eu tivesse entrado junto, aí beleza, mas não. Aqui para trás. Não, não, não. Tem uma dose ali para mim. Ó, o careca pulou ali do nada. E não tiro. Eu escalei de um jeito ali. Não tiro, eu estou espumado. Mas eu te matei ainda, pão. Mas eu te matei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, ô Coringa. Quero esse menino. Ainda não. Vamos, vamos. Tô louco. 20, ó. 30. Não precisa avisar. Olha, eu estou aqui já os caras. Tem peixinho aqui na garota. Os caras estão aqui, cara. Uhum. Vem cá, vem cá, filhinho. 30, estourei. Eca. Calma. Tem cara aqui já. Anda reta, anda reta, anda reta, anda reta. Tem cara. 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 Matei pro irmão ainda. Quase na vida. Quase na vida. Não matei nada ao ser morto aí, menino. Tem cara. Tem cara. Tem cara. Na vida ainda. Quase na vida te bater ainda, cara. Ai, ai, não pegou. Ai, tchau. Que sorte, véi. Só a porca. É, ai, meu. Bem, Coringa. É, cara. A gente vai ter que... A gente vai ter que roxar nesses caras antes de pegar a arma, cara. Você viu só, mano? Tira nele. Tira nele. Tira nele, Coringa. Agora a gente para aqui. Pega dois. Pula. Pula. Pula, Coringa. Não, como é que tu não morreu, Thiago? Ah, calmei. Calmei. Nossa, aquela dozinha. Não te lembra a cara. Meus garra de esquerda, hein. Meu deus! Turei uma, três. Falou, rapaziada. Botei disso aí, mano. Falou. Opa. Falou, El. Estouraram todas. Meu deus! Nada. Ai, meu deus. Vem, vem. Vem, vem, vem. Não tem como, véi. tá vendo irmão? é meu primo que joga assim ai eu fico muito bom com os caras tiltados vai salvar, vai salvar não dá, não dá nossa eu sou muito bom rapaziada, vocês viu mano? você ta louco mano, bom pra spamar é o melhor com os caras tiltados meu deus, olha a 12 do meu primo mano cê ta maluco mano ele vai com 3 smg e essa 12 ah não mano, não cara como é que joga desse jeito mano não, mas ali cê moscou careca, cê viu ruxando por cima, cê deixou a box atrás ainda aberta, eu pinei tudo no tiro, cê dei 36 não é mano, é porque tava pegando as coisinhas pra mão é, a gente tava pegando uma arma é eu dei sorte a gente conseguir pegar um boa, boa, boa o cara tem que mudar de lado o cara tem que mudar de lado perdão a gente ta no mesmo lugar ainda pô então não a gente ta no amarelo, a gente vê no amarelo outra hora tava tava pô não, a gente vê no laranja cê tava do lado nosso não, a gente vê no amarelo a gente vê no amarelo o cara aí vai tá no amarelo, só esse negócio que é sorteado olha lá JP, olha lá JP olha lá JP, olha lá JP olha lá JP, olha lá JP eles aqui ó JP, 120 no JP matemidas estourado JP nossa essa 12 mano 39 no JP cara essa 12 é muito quebrado problema é o pessoal lá de longe é esse pessoal de longe é matei problema é os caras lá do do Japão mas eu acho que eu tenho o quebrado ai eu tomei brabo, brabo a massa espama, não deixei salvar ai tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui, tá aqui não foi eu fui editar porque o JP tava spamando eu fui editar pra acertar o JP você entrou o prima anda é mais reto que que o surf que isso zoeira ai ai mano desmarcado eu sou console rapaziada eu sou notebook ah lá eu sou console fala aí Magrelo o parceirinho seu lá o boi o Kaique? o Kaique joga muito ai não dá não e é console ó Magrelo vou deixar uma porcê aqui caso você precisar tem ali que tem gente é o Bazuca ali quem tem o o que é esse parque? o que é esse parque? caraca caraca estão querendo caçar mais minha mão estão aqui vamos pegar esses caras vamos pegar eles quase que eu morro com medo ó o primão já foi de base quebrei um aqui quebrei a heroína ta quebrada morrer o primão já era o cara é que ta 1 de vida então não, to full olha aqui ó a heroína já tava comigo ai eu confundi você com ele ta na vida ah tchau obrigado tchau obrigado mano vocês dois ta com a skin igual mano não sei quem que é quem mano mano deixa o cara que é um de vida ele pinou tudo em mim eu me spama mano eu me spama não errei nada eu quis que você achasse que eu errei mano eu quis que você achasse que eu errei mano eu fiz um tempo ali eu consegui quebrar seu shield E está trem ainda quase. Agora mais uma bala. Nossa, cara, é cabrudo. Cara de sniper. Cara de sniper aí, cuidado. Estamos curando. Estão rushando, estou rushando. Ah, ele entrou. Ele entrou dentro da minha box. Quebrei uma grava. Esse é o assassino. Dupla mais anda reto do mundo, mano. Primão e anônimo. Tá louco, rapaziada. Capão assim mesmo. O primão viu eu já... Morri, morri. Já aceitou a morte, mano. Na hora que ele estive, ele deitou no chão. Olha aqui, deixa eu falar. A gente rushou. Me deixou com 20 de vida. Daí o cara que falou. O primão já está morto. Eu estava com vida. Daí ele rushou em mim. Epinou o tiro de 12. Epinou 30 tiros de SMG. E eu dei 94 na vida dele. Ele não morreu porque cagou muito. Não morri porque eu matei você antes, pô. Trigou tudo ali, mano. E o que você acha? Mano, você estava com a skin bomba agora. Eu não sabia quem que era o C e quem que era ele, velho. É, porque... Eu dei dois tiros, não sei lá, achando que era ele, velho. Aí na hora que eu estou na box, eu só editei o cone. Fiquei segurando pra mim ver quem que era você e quem que era ele. Aí você foi lá e matou. Porque se eu pinasse o tiro dele, ele me matava, velho. Vai, velho, velho, velho. Anda reto, anda reto, anda reto. Olha lá, anda reto, anda reto. Anda reto, anda reto. Vai! Mantenha a posição. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Mantenha a posição e anda reto. Tem nada aqui, cara. Ah, você matou os dois ou só um? O outro está vivendo. 25, 40, me surge. 23, 1 por mal. As costas estão acabadas, cuidado. Ué? Já não passa. E o cara aqui também do lado. Sim, ó. Então vou dar uma presta atenção no Kikarinha lá. 108. Vamos prestar atenção já para ficar ligeiro É, vamos prestar atenção Matei nada Boa, nois e para o monstro Eu não estou rindo, já morri É nois e ele que era do mundo Isso 70, está estourado, estourado Na esquerda, estourado O cara evaporou Calma, calma Está assustado Está assustado Meu Deus, a doze não acaba a munição Não O Magrela está na branca Ah, mano 50, se você não fosse doido Matei aqui, matei aqui Matei aqui Estou chegando aí Beleza, Magrela O irmão ficou desesperado O irmão ficou desesperado, Magrela O irmão Morreu, oxe Quebraram o chique A natureza A natureza cuida Magrela Ele puxou doze automático E aí você me já anda reto O Magrela O Magrela O Magrela O cara me deixou com 30 de vida Puxou a R Puxou a ICMG Não consegui me matar Só corri Você virou médico Lógico Eu estava com 30 de vida Vamos ver Vamos ver No time contrário O bicho é um leão No meu time Vira um gatinho Bravo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver quebrado para o irmão também é boa é isso quebrado você viu primão? me viu agora do outro lado do planeta me deu 112 não, eu tinha abrado 118 de ponto que ele fizeram que me deu quase uma coisa eleingeria três aqui vamos para o meu um o segundo tem ela não Meu parceiro editou e eu caí. Acabou. Meu parceiro é bravo. Eu quase te matei ainda. Meu parceiro matou 4. Eu quase te matei ainda. Na hora que meu parceiro editou eu caí. Pode falar. O cara me deu full box. Só porque você falou que ele não joga no seu time. Você viu só? Eu tava com a minha SMG descarregada. Não tinha nem como roubar a parede ali. O cara. 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nossa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí E aí E aí o a louco nada reto não menino não é o deslizo o seu sony que foi isso é louco morreu ainda putz grilio, mano colocaram o caminhadão, ainda não tem jeito, morreu ó o careca também, falou do primal, mas tá igualzinho, tá igualzinho nossa, morrendo por careca ainda morrendo por careca ainda nossa, mano, eu ia matar ele, só que me deram 110, então as costas me deram um tirinho de doce por careca que tava chegando aqui daí é, então, vou andar reto, ele tá com nada de vida o DV 110 ele quitou o careca é oportunista, né, já sabe sou nada, pô ele tá jogando sério, ele tá jogando sério tô nada, tô aqui suado, tá aqui suado aí vai do pra o suco pro amigo dele, dropou o item lá embora que tá pegando de duro um amigo que sabe se virar, mano o careca é um V2 tá jogando sério é um V2 tá jogando sério, é um V2 e ainda tô jogando contra mobile, tá ele é mobile, ele é mobile ele é mobile? ele mata, velho não mata, aqui aqui tem arma na mão da joga sério, mano aí ó deitou um boa estraga aquele aqui tá atirando em careca, vai ter vingança ô Power você me amassou ali também Power dei uma snipada sem mira no seu time, mano no time do Vini, mano 16 metros mano, mas não é o Power deixa eu te explicar é o Power a minha doce tava sem bala Powerzinho, não me mata não Power 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 não me mata Power não me mata não não me mata é muito mano não me mata é muito alguém me mata se ele vai amassar eu gente não não me mata eu não por favor Powerzinho eu não sabia o que eu tava fazendo Powerzinho desculpa Powerzinho o que é isso velho o que é isso velho melhor mira que tá fora do Brasil cara Meu deus, não cansa não ué Só que meu parceiro me deixou sem nenhuma cura, pegou tudo Te achei, Magral, te achei, Magral Nem relou na minha vida, não relou na minha vida Tá bom Aí, o Power te matou Ah, não me matou Mas eu levei mais na empada, eu errei de tiro pra Karol Isso é quase uma dança Eu matei o C, Magral Tô usando, pô, tô usando Eu matei Magral, tá bom Tava sem cura nenhuma, meu parceiro pegou todas as curas Aí, ele tá com cura, cura e peixe O Power tava no meu time Tá vendo tudo isso, é pra ele matar eu na picareta, Magral Tá, lógico O cara pegou tudo, porque sem cura nenhuma Nossa, até sei quem que é Ah não, achei que fosse o Supremão O Supremão morreu rápido Dessa vez, hein Eu voltei no Power, ele tava pulvido Dei 110, ele derreteu Eu não queria esse mesmo Uh, boa O Power é criança ou o Careca? O Power é adolescente, mano Acho que ele deve ter uns 15, 16 anos Adolescente Até parece que o Careca sabe falar Ai cara, eu estudei um dia Eu pisei na escola Até o quinto Até o quarto Até eu ser expulso Se souber Se souber Se souber Mano, eu chego no 6 Ele ia dormir roscado Mas vai Você estudou até que ano? Mano, eu estudei até Não, eu terminei Só que eu terminei com o Eja Repeti 3 anos O Eja ainda O Eja é só Ah mano, o Eja não vem falar mal do Eja não Não, a minha escola só tem Eja Só cara com mãe E uns caras com marca de facada Então, vai para você ver Fica falando mal dos caras para você ver o que você vai arrumar É, fica aí, você vai arrumar Você vai arrumar para a cabeça fião Eles ficam no segundo andar da escola Eles ficam no segundo andar da escola Eles ficam na sua casa Ô Mabel, o que você acha indo para o irmão? Cadê ele ali? Aqui ó, ele aqui ó 138 Só ruxa Só ruxa que ele está em choque Já está vendo Jesus Está desesperado Olha, ele subindo 37, 70 no careca Não vai puxar o Magrelo Vai apinar esse tiro Vai Trimão, já foi de base Magrelo Tiro cagado Sinó Sinói de novo Meu Deus, olha o outro das fotos Tá louco Mas o Magrelo, boa É uma massa Cadê ele fez pinta do jogo Cara, é capaz de sonar Não mata os outros Ah, primo Tava sem bala Magrelo Nossa, primo eu deixei ele na vida Deu duas para que era Tático Arena Você não deixou na vida não Tava com o bossuco Ah, tava Tava com 20 de speed e 20 de vida Ah, eu dei duas porque ela estava na sua vida Como é que você estava com o shield? Ah, mas a tela dele foi numa costa Atualmente não tem como Naquela dose ali não tem como não Não tem como Porque eu pindei Eu tava com uma bala na dose só Ainda pinei mano Mas aquele quebrou a parede Você joga 180 ainda viu Ah, lá, mas drop um pouquinho Fosse assim 240hz não pinava tio Até os cara pina É drop no criativo Ah, eu acho que drop Foi para 170 O primo tem que conhecer o Kaique Tem, tem Joga 60 fps Aí você vai ver a desculpa que o menino vai dar E aí é console E é console 60 fps e console É 60 fps Não, senhor Não to falando de 60 fps Se você é horrível Tá ligado? Ah, olha lá Mas você tá falando que resolve todos os problemas só É basta você ter 180hz não fazer mais nada Tá perdido, primo É, eu vou ver É, eu vou ver Loco, não dá para eu ver o daqui? Olha o Franciscão aí Franciscão aí Nossa, primo, proco você deu sorte pro primo Proco eu dei duas picaretadas aí de 40 na vida E ainda uma galera Não, quando for assim não pode ter que matar Não tem essa não, pô É que ele fez aquela disparada rápida, tá ligado? Ele deu muita sorte O parceiro dele matou o C Nossa, eu dei 150 Ele quebrou a parede e já tomou outra O... Nossa, teve pizza, né? É, pizza, era dele? Era dele, totalmente dele Totalmente dele 15, mano Você tem 15 menos 5? Só se for careca Se eu não tem 10 anos de idade Se eu não tem 10 anos de idade, pô Nem a pau O cara usa fralda ainda Não, mano, ele não acha que ele não tem isso não Não é possível Aquele devozinho dele não tem devozinho de 10 anos, mano Ele deve ter uns 12, 13 anos Ah, Magrel, vamos pegar pro mal de tapa de novo, Magrel Agora eu vou jogar sério, vou jogar sério Eu que entreguei ele, Magrel Só mato ele de primeiro ali Eu já deixei a atima Tadinho do Magrel O Magrel jogando tentando ganhar, pô O careca chega e entrega tudo Ah, daí não tem como também, né, careca Não, você tava perdido ali por mão por mão aqui, ó Eu não tava perdido do nada, careca Você fala isso todas as vezes? Aí, ó Aí, Francisco Aqui, ó Esse Francisco sempre mata eu, velho Aqui, ó Caso você não conseguir rever Você cata o peixe por cê, Magrel Ali embaixo tem pista, Magrel Se eu conseguir descer lá embaixo O Francisco me deu mais naipada, velho Sempre o Francisco, né, seu Francisco Proquei roxar no azul Pra catar meu primo Pessoal que tá chegando aí agora Quem puder passar lá na live do carequinha lá Deixar o like pra ajudar nós O carequinha agradece E depois não esqueça de renovar nosso código na loja, hein, mano Sozinho, tá Nossa Nossa, Francesco Nossa, você mata meu primo agora, Francesco Francesco O mais difícil é matou, viu, Magrel Agora, mano, meu primo é buchinho É buchinho Aí, ó Ai, prago Nossa senhora Cê é louco Eu nunca critiquei, enfim Obrigado por ser matado na sniper Obrigado por ser matado na sniper Obrigado por ser matado na sniper, obrigado Olha o outro Nossa, que isso, mano Mano, ele limpou o love, mano Na moral, mano O cara matou 30 e 10 Agora todo mundo quanto tempo ele joga Não, pergunta quanto tempo de rps ele joga 60 60 Espera, né 60 60 fps na televisão de tubo Toma De tubo Vai O preto e branco O preto e branco Nem quer acordar do jogo Ai, ele usa Cê nem sabe que é TVHF, né, pro irmão Não Cê nem sabe que é HF, né, TVHF HF Ele é novo, cara Ele é novo Ele não sabe que é Não HF, HF 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 E cê percebeu Que o cara tá jogando só com a 12 apelona, né, cara Que é panda Não, os dois Não é um É os dois, Magrado É os dois É os dois É, é os dois É, é os dois Se você quer ruxando que não é que é o Power Vamos pegar de tabra, Magrado Compara 9 De nada De nada De nada Magrelo Magrelo, um tiro Exatamente Pegou pelas costas Vixe Ah, o seu amigo que matou nós dois Sempre tem um Bacilão costas, né Magrelo É paz Ah, ele matou pelas costas também, mesma coisa que ele fez, eu virei pra trocar com você, mas foi bom, jogou bem, faço 11 em 20 de abril, caraca Paul, você é novinho pra caramba mano, ele disse que faz 11 em 20 de abril, 27 de abril, o primão é isca né, o primão é isca pro amigo dele matar, juro pra você, eu virei pra trocar com meu primo do nada, o cara chega nas minhas costas, você não acertou um tiro em mim pro irmão, fala a verdade, nossa que agressivo, me chamou de careca, o cara chega pelas costas, dai a gente faz isso com ele, ele fala, ah não, vacilo, sacanagem, é sorte, isso é sorte, é sorte, isso é sorte, 38, eu fico vendo os outros fightando em mim, os outros acertam tanto tiro, mano, é só, eu já tô vendo, sabe, vocês pegam, vocês não gostam de mim, por que que eu fiz isso? Ah, amarelo, o histori é ele, Mano, o power joga só, tá pegando, mano, ele não acerta o estilo, nunca acerta o tiro com essa doze daí, se ele tá, mano, oiê, o estilo que ele acerta, Nossa, essa doze eu não gosto, ela dá dano, mano, mas ela é horrível, Nossa, ele matou os bichos, Ih, por irmão, tá entregando mais do que o... Mano, as crianças tão nascendo super dotadas, né, velho, moleque, dez anos, olha isso aí, ó, olha isso aí, ó, tá louco, Cê é louco, velho, ó, Tá nascendo porque ia a mais, velho, A mais E ele é console também, não é? Hã? Console? Não, ele é PC, eu acho, velho, É, não, ele é PC, PC, ó, É, não, ele é PC, PC, ó, Nossa senhora! Nossa, não pode dançar gatinho, É que ficou tão emocionado, JP careca, eu vou estudar, falou, falou JP, tamo junto, mano, Mano, o cara põe solo, mano, o cara põe solo aí, ó, Não pode dançar gatinho, Deu, 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 André, Dança gatinho, dança, Ele tá levando, tá levando a pé da letra, né, dança gatinho, dança, Tá E aí 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 É, tem que ficar ligeiro porque o Francisco consegue mais peixe. É, o Francisco vai matar eu de sniper. Calma, Gal. Tá chovendo peixe aqui em mim, velho. Mano, esse peixe é muito forte. Nossa, o primão já tomou verdadeiro, já tá se curando o primão. Não, eu tomei, tomei. Eu tomei, tomei. Eu tomei por causa do foco. Eles mataram um polvinho na cabeça, velho. Isso é o louco. Me deixaram de esposso do daquilo. Estamos vendo isso. Mais perguntei. Tem um sofá aqui. Mas tem um. O que é isso? Vai de moneda e tem peça pra mim. Outro Hmm se partiu na десяite. Minha parede não saiu. Minha parede não saiu. Minha parede não saiu. Uma parede não saiu boa pod. Maldade. o senhor farofa que isso farofa que isso farofia mano primão para ativar essa corrida mano inesquecível para amar mais de que horas será que hoje? cara eu... estou pensando em parar daqui a pouquinho já com a mamãe duas horas e meia já de live para o irmão faço três horas de live de manhã mais três horas de live e mais três minutos tá bom então vou fazer também meia hora então pronto vou ter que fazer o almoço aqui para mim ainda viu lindão tem que ter a ver com isso nossa seu grosso expulso do time que fala seu grosso insensível mano que isso vei os caras estão chitados nossa eu ia acertar mas não sei também deu sorte nossa o cara tem chitado vei na moral meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus Me acertou eles e na empada vão ficar em mim véi eu falei nossa tô com ele agora o cara vai vim que voando com... esse vapor 110 por aí o do mundo cara tem como se morrer logo parar de correr brigado Mata ele parceiro, mata ele. Não mata ele nada parceiro. Eu sei que me acertou antes na empada, né? Agora vamos jogar 7. Nossa, boa parceiro. Mano, o cara me deu um chutão, velho. Vai meu amigo, melhor. Cara, como é que você consegue usar 5 HCMG no Anima 12? Me explica. Olha. Meu Jesus amado, mano. Olha. Não acaba a munição. Sabe o nome disso? Magrela. 2 HCMG não acaba a munição, mano. Tá louco. Olha que ele usou em mim. E aí as mais fortes. Será que os 13 anos eu fico bom? Olha lá o Magrela. Ele tá perguntando se é aos 13 anos ele vai ficar bom pros camp. E aí as mais fortes. Só não estoura o microfone as mais fortes. Tão bom. Por que você tirou o... o Milno na de amizade. Tira o quem? O Bartinis. e aí porquê que quem te falou isso e ele hoje pergunta para ele e se pergunta para ele porquê que eu tirei de amigo e aí falou falou e aí que conversa e aí 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou pegar o barrio, né? Man... Tem bala de sniper, Bruno? Não, não dá pra bala. Sniper, sniper. Beleza, beleza. E aí, você pode pegar? Meu Deus, como ele saiu ainda, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não pegou, olha. Boa, parceiro. Um quarto de vida, mano. Nós um só, parceiro. O cara, é que não é igual essa gente até agora, velho. Não pegou, mano. Nuk spamamos, jogamos suave. Nossa, Brandão, jogou o final, parceiro. Careca, joga rank, mano. Mais temporada que vem, pô. Então, pô, é que o carequinho não é muito fã de rankado, cara. É gostoso, mano. Se você ganhar, dá mais emoção, pô, mais... Você tem que catar os caras, canta reto, mano. Não é casual. Melhor jogar rankado. Você... Você se acostuma com os doentes, mano. Andando reto e com os caras... Jogando direito. Não, tem os caras que jogam direitinho, mano. Mas tem os andar retos da vida, né, meu primo. Ó, louco. É eu, velho. Tudo com o priminho, mano. Só porque eu tenho cabelo, velho. Melhor. Se eu andar reto... O primão... É um andar... Vamos que nós vamos? Vamos jogar. Anda reto, o primão anda... É só andar pra trás. Pensa no menininho aqui andar reto. Ué, irmão. Então, se você andar reto pra trás, você anda reto pra trás. O caranguejo, tá ligado? Caranguejando de lado. É, faz sentido. Mas isso se eu tiver em outra perspectiva, você tá andando rápido. Tem isso aqui, ó, leva... Ah, não. Ah, eu esqueci que era granadê. Ganhado esse granadê. 50 ali em 1. Você deixou de mandar? Tenho Nossa pintura vai ficar ruim Mas eu to muito longe mesmo Não tem rotação não pra ficar nele Ele só vai ficar cagando Então... Lá não Bom, peraí, peraí, peraí Sarei meu primo? Amanhã, não sei não Tô ranada, tô fechado Uhum, tá ligado Tô sem bala de AR Eu essa, mano Se quiser bater a pena Ah, mano, olha essa bala, pô Tô fecha no cara, velho Um aqui, ó Um chegando aqui, ó Esse Nossa linda, parceiro Nossa, boa, parceiramos Jogou fino, mano Dei 48 O cara não morreu Não, porque não tava Tava bom, boi 116.8 Ah, não quebrou aqui, mano O cara... Não quebrou aqui, mano O cara... E nossa costa E nossa costa, velho Isso é mais você, Leandro Eu acho que tem um pouquinho escamado, hein Ah, lá dois focando no meu amigo lá também, ó O cara que ali foi a hora Pra eu ter escapado dele, velho O chão não era meu Qual é o seu sonho, careca? Ter cabelo? Meu sonho é ter cabelo Meu sonho é ter cabelo Eu quero ter cabelo, cara Eu quero fazer trança, mano Meu sonho é ter trança, mano Você é tipo aqueles caras lá que fumam maconha, tá ligado? Aqueles rapper lá, mano Faz emprego Só que eu não fumo, tá? Eu não fumo, não Não, cara que eu fumo Fumo nada, rapaz Cara, sei lá, mano Cara, ó, vai dar desculpa Ah, é sniperzinho Ô, ô, ô Ô, Jackzinho Passa suas balas de sniper pra mim, mano Ah, não Você vai usar, né? Pode usar, então Pode usar, pode usar Ô, Jackzinho Passa lá no live do careca, hein Passa aqui da minha live aqui, ó No YouTube, mano, demorou? Ô, careca, que é meu nick Você tem dezesseiro medido? Boa Ô, para aí, para ali, ó Boa Boa Que isso, mano Eu odeio sniper, velho Toda hora eu tô feitando Tem um... Bateu, caraca Ai, eu batei meu primo ainda Aquela bala ali, você nem tava me vendo Ah, é que não tava vendo você, rapaz Como é que eu acertei a bala sem ver você, você, Mr. M, agora? Trança? É, mano, aquelas trânsicos que tipo o rapper americano faz, tá ligado, mano? Tipo o bandidão, vida louca, tá ligado? Só que o carequinha da faz, mano Mano, ah, boa O legal é que a arena dá mais emoção, né? É, 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 é Vida Fala pro cê, hein Tá carregando Francisco, fala pro cê, mano Cê não vai chegar aos... Quinze anos, enfim, desse jeito Carregando uma grau nas costas Não O importante é que ele te matou, cara Foi ele que matou? Pô, ele te deu um tiro e ele finalizou Tava na vida já, mano Esquizinho de natal ali, quem que é esquizinho de natal que tava ali na boca? É o Rafael Uma hora acaba o material, não é possível E uma hora a bala acaba também Pegar um tempo aqui, ó Aí, carrego Só, só Francisco matou? Ele não é, ele não é um tiro de sniper, não, viu? Moleque é aquele sniper americano Boa abrir isso, Edgar Deixa eu colocar o feijãozinho daqui a pouco pra esquentar Fazer meu arrozinho, fritar meu vinho É, eu vou fazer também Fazer mistura aqui também Pra poder almoçar Hoje eu já fui lá no mercado Por isso que eu fiz live mais tarde Hoje eu fui lá no mercado Comprar umas coisinhas pra mim Papá A. Vem. Wem. Vai embora, vamoszem... Ai... A. Vem. 116 mil. Boa. 116 mil é minha. Caraca, mano. Ele não é ratinho de sniper não, velho. Ah, a escada não saiu boa, Paulo. Minha chance, ele ia ter colocado a escada. E vou dizer por que. Se sem céu, o céu sempre será. E eu volto para o lugar. Mateus? Mateus também. Chegou uns de espada aqui. Ok. Eu não quero ir. Ah, o Natalinho aqui é um raio. Nossa. Matei um. Tô dando dois cocos aqui, tá? Ah, mano. Não roubou, velho. Que calor, essa bosta. Boa. 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 Cortei um pedaço, acho que é a saideira, hein, deixa eu ver, é a saideirinha, saideirinha, partiu? Fomei também, almoçava, né? Fome não é de ferro. Fome tá chegando, tá batendo a fome também, porque no trampo lá eu comia duas horas, agora em casa, porque lá também bliscava, né, dá uma bliscadinha aqui, bliscadinha lá. Bora uma rank por favor, careca de saideira. Ei, quer alguém topa? Beleza, vamos lá, galera, eu sou eu por mão e o power, saideira rank. Pode ser, né? Power tá querendo, né, puxa uma saideira aqui, rank então. Então essa não é a saideira, né, careca. Então essa não é mais a saideira. É, careca, a gente não precisa de escurriar isso aqui. Ó aqui, ó. Oitenta e nove? Oitenta e nove? Oitenta e nove? Deus, velho, eu caí aqui, nem sei o que que aconteceu, mas eu morri em 32 aqui. Será que eu nem sei pra mim? Olha agora, eu meti com você aí aqui. Opa, beleza? Fechou, Francisco, claro, deu. Falou. Já vai acumular, tá bom? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Boa, parceriano. Ele ficou focado só no careca. Uhum. Oi. Tô, uma bala, parcerão. Uma bala, parcerão, uma bala. Agora não mais. A bola que você tem tudo mim, a bola que você tem tudo mim. Faz tudo mim. Boa, parcerão. Sabia que você não ia perder, né, cara? Bora, tu, primão. Eu, você, Marguerro. Vambora. Pessoal, muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Carequinha, volta às dezoito horas. Demorou? Vou jogar uma rank aqui com o rapaziada. Nem live, hein? Só despedindo do pessoal que tá no grupo aqui, mano. Valeu, gurizada. Vou chamar vocês aqui. E aí, cadê o meu magrelo? Vai que ele não tá online. Vai que ele não tá online. O grupo tá público. Sim, o meu tava. Surreal vai, f***. Ele perguntou pra mim se ele vai pegar a temporada, surreal a temporada, que ele vai. Mano, acho que pega, hein? Ele vai morrer no braço. Alô, vai ter que ganhar a gente. Toma, é um pegar. Ó, se não é ganhar essa partida aqui, eu vou pra Elite, hein? Não, vou pra Diamante 3, não é? É um surreal, velho. A gente tá jogando surreal, tem noção disso? Ah, vai começar esses papinhos. É, mas não é não. Vai começar esses papinhos, velho. Ah, mas não é não. Vai falar que eu não joga. Ai, ai. 75, viu? 75, 75. 75. Eu tô vendo aqui. Não, o monitor é 75, mas eu não joga 75. Olha lá, pra você ficar quieto, ó. O Power Flow que é 60 Hz. Fica de bom. É, mas o Power não joga. Ah, não veio com desculpinha, não. Acredito que o Power é 60 Hz. Lógico que é, rapaz. Acredito. Confia, pô. É, vai mentir pra quê, né, pô? Eu falo pra ele, não tem por que mentir, não, mano. Eu acho que todo mundo agora é 180, 160, 180, 180. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Só que ele é PC, velho. Ele acha que todo PC roda mais de 120, meu primo. Sim, sim. Se você puder. Tô querendo no Reds maior, é bom, mano. Mas tem que ver se o seu PC aguenta rodar também em taxa de 4.0 maior, tudo bem. Roda, eu acho. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Cancelar aqui. Eu sou diamante, né, mano. Às vezes não puxa, porque eu sou líder do grupo. Ué, daí você joga ele ali, você não vai mudar nada. A elite já é mais acima, eu puxo. É, mano, só fui na escola hoje pra fazer uma prova, tava com dor de barriga. Olha, 6, 6, 6, 6, 6. Aí, rapaz. É dor de barriga, é escola sem teto, é chuva. Ai, mano, geração, viu, Magrão? Essa geração, viu? Chefinho. A minha mãe mandava nós estudar debaixo da árvore, mano. Tá falando sozinho, Magrão. Tá aí não, velho. É, a mãe mandava nós estudar debaixo da árvore, se você quer saber. Mas você estudava debaixo da árvore? Não, eu estudava, pô. Estudava o quê? Eu estudava. Não, um tava com dor de barriga e não foi pra escola. O outro chove serena, a escola não tem teado. Serena? Tava queimando chuva. Aí eu falo pros caras, Magrão. Os caras não botaram pé, mano. Tinha até vaca voando. É sério, tinha um tornado aqui, tinha uma vaca voando. Agora eu vou passar molecado, Magrão. Eu sentava na escola, lá, debaixo da árvore, pra estudar, velho. Antigamente não tinha isso, não. Mãe, eu queimei meu braço, posso faltar à escola? Não. Mãe, eu queimei meu pé, não tem como ir pra escola. Você tem quantos anos, primão? Eu tenho 17. Mentira, eu tenho 15. Na verdade, eu sou 13 anos de velho que você, quase o dobro da cidade. Então, quantos anos você tem? Faz as contas, você é burro, né? Ele não vai pra escola, Magrão. Ele não vai pra escola. Não, você, então eu tenho 28, tu. É. Nossa, Magrão. Tá, vou melhor careca. Deixa eu ter 20, eu vou fazer 30 agora, pb. Cara de 40. Eu acho que eu não vou poder jogar, eu tenho que ir pro... Ah, é força, força. Então vai lá, primão, vai lá. Acho que vai puxar só se for com power, mano. Eu vou lá, vou lá, falou. Falou, falou. Falou, irmão. Eu tô indo, mano. A mãe dele bate nele, hein? É. É, que não se curta lá pra ele ver. As mulheres da família nossa, é brava. Aí não, chuva, vine. Desculpa aí. Eu acho que eu vou almoçar, mano. Eu tô na maior fome já, velho. Sim, eu também vou ter que ir lá, ó, power. É, depois a gente joga. É, eu adoro que eu abrir a live à noite, dá pra esses caras aparecendo aí puxa uma. Eu tenho que fazer almoço aqui também, power. É, a vó também tá fazendo aqui. Demorou, rapaziada. Power, valeu. Valeu, mangrola. Tamo junto. Gurizada da live. Tamo junto. Valeu, obrigado. Ó, não foi por culpa de não tentar, hein? Tentar, nem tentamos. Valeu, obrigado. Tamo junto, power. Tentar, nem tentamos.